O Dreamcast foi lançado pela SEGA em 27 de novembro de 1998 no Japão e em 9 de setembro de 1999 na América do Norte, ele foi o último console produzido pela SEGA, marcando assim o fim da empresa como fabricante de hardware. O Dreamcast foi o primeiro console de 128 bits oferecendo gráficos avançados para a época, com suporte para resolução de 480p na ativa, gráficos em 3D de alta qualidade e efeitos visuais impressionantes. O console é conhecido por sua biblioteca diversificada de jogos, incluindo títulos populares como Sonic Adventure 1 em 2, Shenmue 1 em 2, Soul Calibur, Resident Evil Code Veronica, Crazy Tax 1 em 2 e Jet Set Radio. Muitos desses jogos introduziram inovações e design que influenciaram a indústria de jogos por anos. Um dos aspectos mais inovadores do Dreamcast foi seu suporte na conectividade online. Ele vinha com um model embutido permitindo que os jogadores acessassem a internet e jogassem online, e baixassem seu conteúdo adicional. O serviço online da SEGA, conhecido como SEGA NET, foi um dos primeiros do tipo em consoles. Apesar de seu hardware avançado e inovações, o Dreamcast enfrentou desafios significativos, como a forte concorrência do PS2 da Sony. A SEGA também enfrentou dificuldades financeiras em 2001, então ela decidiu descontinuar o Dreamcast e sair do mercado de consoles, assim deixando os SEGA maníacos órfãos, focando assim em software, ou seja, em desenvolvimento de jogos para outras plataformas. Hoje, o Dreamcast é lembrado com carinho por muitos fãs, sendo assim considerado um dos videogames à frente do seu tempo. Sua influência pode ser vista em muitos aspectos da indústria moderna de jogos. E ainda hoje, ainda saem muitas homebrews e jogos indies para ele, mantendo assim o seu legado vivo. Do Stinger, um game de survival horror desenvolvido pela Climax Graphics e lançado em 1999 para o Dreamcast. Somente no Japão, ele foi publicado pela SEGA e na Europa e na América do Norte, o jogo foi publicado pela Activision, que chegou no mercado dando uma amostra do poder da máquina de 128 bits da SEGA. A história começa há 65 milhões de anos atrás. O meteorito cai na Península de Lukata, posteriormente matando os dinossauros e abrindo caminho para os seres humanos. Agora, no ano 2000, uma ilha emerge e o nome dela é Ilha dos Dinossauros. Uma corporação tecnológica e biológica então fez uma base na ilha. Em 2018, Elliot, um membro da elite das forças da ESER, está de férias perto da Dinossauro Island, quando algo cai do céu e deixa a ilha selada sob uma cúpula misteriosa de energia. Quando uma misteriosa hétero chamada Nephilim aparece para perseguir a Elliot, então encarrega de resolver os enigmas da Ilha dos Dinossauros. Blue Stinger foi concebido com a intenção de ser parecido com Resident Evil. No roteiro do jogo tem acontecimentos misteriosos, formas estranhas de vida, inúmeros segredos a serem desvendados e muito suspense no ar. Mesmo com tudo isso, Blue Stinger não conseguiu reproduzir o efeito do Resident Evil. Os cenários coloridos e muito bem iluminados deixaram o clima do jogo bem light. Durante a aventura, sempre que matar algum inimigo, um monte de moedas saltam no seu corpo. O lance é ir coletando e juntando o máximo de moedas possíveis para ter grana e poder comprar armamentos e munições, aumentando assim o seu poder de fogo. E também adquirir refrigerantes, lanches para ser consumidos, quando o herói estiver com pouca energia. Outro lance legal é que você pode trocar de personagem e jogar com o Dog's Way. Esse artifício é uma boa solução quando seu personagem estiver com energia baixa e você não tiver como recuperá-la. Blue Sting é um adventure com pitadas de survival horror, bem maneiro de se jogar. Uma pancada de desafio terá que enfrentar. Tem que se aventurar e debulhar o jogo. Vale a pena jogar. Os efeitos sonoros dão conta do recado. As músicas que rolam durante o jogo estão bem legais. Os gráficos reproduzidos em tempo real tornam o visual dos cenários dos personagens de outro mundo. Aliás, podem reclamar de qualquer coisa nesse jogo. Menos o sistema gráfico que está show de bola. Graças ao poder da máquina, o personagem tem liberdade para interagir pelos cenários e a ação pode ser vista por diversos ângulos, facilitando e muito. A jogabilidade, muito 10. O desafio está a cara de Resident Evil. E por isso, recomendo muita paciência, pois durante a aventura, você terá que resolver muitos enigmas e quebra-cabeças. Tonando, inclusive, alguns sustinhos de vez em quando. Prato cheio para a galera que curte susto e suspense. Carré é do Dreamcast, game produzido pela Jaleco, onde o jogador deverá enfrentar zumbis e criaturas bizarras que infestam um porta-aviões. Carré tem início quando um porta-aviões perde comunicação com a base e você está na pele de um agente do governo enviado para o local, junto com outro agente, para investigar os fatos que poderiam ter acontecido lá no navio. A situação fica complicada quando se descobre uma contaminação que transformou praticamente toda a tripulação em zumbis. Ao contrário de tais fatos, sua missão será salvar os possíveis sobreviventes e exterminar os mutantes antes que o porta-aviões chegue na terra firme. Inicialmente, o personagem que iremos controlar, Jack, ele acorda e depois de sofrer um acidente no porta-aviões, após ver seu amigo morrer nas suas frentes, você terá que tomar um controle de Jack e, neste ponto, você vai andar pelo navio descobrindo chaves, armas, munições, tipo Resident Evil antigo mesmo. Os efeitos sonoros estão bem legais, os sons de gemidos, gritos, explosões e até mesmo as vozes dos tripulantes falando não atira, eu sou humano, não bastante convincente. Mas a trilha musical segue o esquema dos jogos, do estilo, o som da música aumenta ao momento que está para rolar uma ação. É a estratégia manjada para criar um clima tenso no momento antes das ações. Nesse jogo, não convenceu. Antes, a partir dessa caça aos zumbis, o jogador comandará a agente especial Jack e a Jennifer, cada qual com armas e características e movimentos próprios. Além disso, para cada personagem, o jogador irá deparar com um final diferente, que será surpreendente. Os gráficos estão bons, mas até mesmo o mais fanático cega-maníaco vai concordar que o Dreamcast tem poder tecnológico para produções com no mínimo o dobro de qualidade que é apresentado nesse jogo. Em certos momentos da aventura, olhando fixamente para as texturas do cenário e construção gráfica dos personagens, cheguei a lembrar do Saturno, mas esse pensamento logo passou, porque o jogo é muito melhor graficamente que os jogos em 32 bits. Para chegar ao final da missão, o jogador deve resolver diversos enigmas, decifrar senhas de segurança e localizar chaves nos cenários, para ter acesso a todos os compartimentos da embarcação. Em alguns compartimentos, você irá deparar com enormes monstros resistentes ao fogo, pesado e muito violentos. Quando estiver nessa situação, fuja, ataque o inimigo e mande a tiraria pesada para cima dos chefes e dos zumbis. Se conseguir vencê-los, você estará no meio do caminho, andando para a vitória. O jogador leva inúmeras vantagens sobre os zumbis. Os controles são simples e respondem imediatamente ao comando. O sistema de mapa é bem explicativo e os inimigos são lentos, dando tempo de sobra para ajustar a pontaria e mandar bala nas criaturas. O jogo tem um exclusivo e interessante modo de visão, que é essencial em diversos momentos e quebra o galho em outros. Seguinte, você adquira o início das ações com um óculos de segurança, que vai lhe dar perspectiva da primeira visão em primeira pessoa. Ao mesmo tempo, detectará áreas, pessoas contaminadas e uso de item obrigatórios, além de livrar sua pele da contaminação. A possibilidade de descobrir os zumbis é em longa distância. O Dreamcast tem ótimos games e K.R. está na lista. Muitos comparam ele como Resident Evil e ele também consegue inovar um pouco, como por exemplo, os óculos especiais. E ele é divertido e Jennifer também vai interagir em várias partes do game. Infelizmente, K.R. não traz nenhuma novidade que empolgue os fãs do jogo de Survival War. O game é ambientado em um navio e não apresenta um roteiro consistente. Cenários de zumbis são aterrorizantes. Basicamente, o jogador vai encontrar dificuldades para detonar alguns chefes em algumas fases e resolver alguns enigmas. Os zumbis são coadjuvantes, são bobinhos e não fazem medo para ninguém. No geral, o jogo é fácil, mas longo devido aos backtracking. O jogador terá que fazer pelo cenário para resolver enigmas e encontrar itens para resolver mais enigmas. A Jaleco não escolheu uma boa época para lançar o game no mercado. O motivo tem um nome. Resident Evil Código Verônica, lançado na mesma época que ofuscou completamente o game e carrega. Nesse caso, faltou a estratégia de marketing para a Jaleco. Fala galera, beleza? Bom, estou voltando com o canal. Há quanto tempo, hein? Uns 8 meses para ser mais preciso. Infelizmente, o YouTube diminuiu o alcance dos canais e isso me deu uma baita desanimada. Mas, pode deixar. Não vou ficar tanto tempo sem postar mais nada. E se você é inscrito no canal, curta a nossa página no Facebook, que vai estar no link da descrição, clique no sininho para receber as notificações do canal. E sem mais enrolações, bora para o vídeo. Sword of Berserk é um título feito pela Eibus em parceria com a produtora Yuki. Distribuído em 1999, baseado em um dos mais famosos mangás do Japão. Produziu o game que pode ser considerado como um dos mais sangrentos da época. E vou mais longe, essa produção faz a série Mortal Kombat ser fichinha, baseado na série de mangá. Perseker chegou muito bem ao console da Sega. O personagem principal é Guts, que leva consigo uma grande espada. Mas é grande mesmo. Além da espada, você encontrará itens como facas, que podem ser lançadas, flechas, granadas, uma pequena arma. Entretanto, estes itens são limitados, mas você pode ser encontrado durante o jogo. Guts tem uma marca no pescoço, com situações de perigo, essa marca irá incomodá-lo, avisando o perigo que está por vir. Esta marca também vai atrás de criaturas que Guts estará sempre em batalhas. Sword of Berserk combina como um jogo do cinema, pois o jogo é repleto de cenas que são muito bem feitas, mas que podem agradar e muitos podem ficar entediados e impacientes para assistir as cenas que muitas vezes, longas, eu particularmente gostei muito. Guts? O personagem principal do game com sua espada literalmente faz picadinha dos inimigos, transformando os cenários em um verdadeiro banho de sangue. No início do jogo, além da espada, o personagem poderá usar bombas quando estiver cercado por muitos inimigos, ou lançador de facas, quando estiver em pequenas vielas. Outra característica do personagem é a sua incrível agilidade durante os combates, que praticamente dobra após ser severamente atingido pelos inimigos. E a barra de energia fica vermelha e, nesse momento, o instinto de sobrevivência do lutador é ativado, fazendo com que seus golpes fiquem imortais. Sword of Berserker foi transformado em um hack slash. Aliás, não consigo imaginar outro estilo de jogo para ele. Berserker possui gráficos com uma jogabilidade bem melhor do que outros títulos do próprio Dreamcast. Para sua época, quando o joguei, me recordo que fiquei sem entender nada. Fui assistir o anime e, acredite, é viciante. Mas, como disse, a história se passa numa espécie de era medieval misturada com um universo paralelo que é repleto de demônios com fortes conotações sexuais, ritos, seitas que fazem a nossa cabeça dar um nó. Berserker é diferente de tudo que já tinha visto em anime até então, até que descobri que foi descontinuado. E mais tarde, bem mais tarde, descobri que voltou. Com a nova temporada, em anime, agora vamos para o jogo. O game possui bons gráficos e boa qualidade sonora. As músicas, assim também como os efeitos, são bem executados nesse maravilhoso console da SEGA. O que mais me chamou a atenção na época, era que este jogo foi o primeiro onde eu jogava e colocava o controle no sofá para assistir as cutscenes. A Eidos caprichou no enredo, a ponto de que, se eu não estou completamente enganado, graficamente, Berserk é muito bom, com um ótimo frame rate, os personagens são bem modelados e os cenários são bem... recebeu um bom tratamento. Tudo está bem detalhado, a textura bem feita, tudo está bom. Vale a pena lembrar que o jogo é bem sangrento e vai ver sangue espirrando na parede, e ver poças de sangue no chão e etc. A jogabilidade é simples, mas bem eficaz. Tendo uma boa resposta, a câmera, às vezes, pode ficar em um ponto não muito legal, mas quase não irá te atrapalhar. O som de Berserk é muito bom sim, você vai ouvir espada cortando ao ar, som ambiente como passos e vozes, que são muito bem colocados no jogo. Não podemos esquecer a dublagem, que ouvida com clareza e as músicas que tocam, é uma mistura de composições sinistras, e Sword of Berserk é um dos melhores jogos para Dreamcast, sem dúvida nenhuma, ele é agradável, com bons gráficos e som sinistro, sem o enredo que te prenderá diante das cenas de batalhas que o jogo tem. Sim, ele tem uma falha que é irritante. Você quer tentar lutar com a espada no corredor? Estreito e a espada tocará a parede várias vezes. Você não acertará seu adversário, mas isso é só um detalhe. Outro ponto que não agradará a alguns, é o fato que o jogo tem muitas cenas, algumas são longas demais, e isso também não vai agradar a muitos também não. O game reserva para os jogadores conseguir a proeza de chegar ao final da aventura, alguns modos secretos de novos jogos e vários minigames, mas para ter acesso a gratificações, você tem que enfrentar uma verdadeira carnificina, e pensar que a versão americana foi abolida 30% das cenas de violência que a mesma versão lançada no Japão. A partir desse dado, já dá para imaginar que no game japonês deve jorrar sangue na tela. Cativante e envolvente para quem gosta de uma boa história, e mais ainda, poder participar dela. Sword of Berserk Guts Rage é certamente um dos melhores jogos que podem ser jogados no Dream Quest. Rayman 2, previsivelmente, é a continuação do Rayman. Sendo este um jogo de plataforma, o jogo original tinha dificuldade bem acentuada. Naturalmente, essa sequência seria muito semelhante em termos de jogabilidade ao original, mas as semelhanças são superficiais. Rayman 2 é um jogo de plataforma 3D épico, com muitas fases, e verdadeiramente em 3D, que tem pouca semelhança com o jogo original. Todos os níveis são totalmente em 3D e envolventes. O nível de dificuldade aumentou bastante também. Resumindo, Rayman atingiu a maioridade. O conteúdo do jogo, composto principalmente de correr em torno dos níveis, coletando vários objetos para avançar, derrotar os inimigos vai além do método normal de pular sobre as suas cabeças. Você precisa atirar com seu punho para acertá-los. É possível fixar um alvo e atacar a sua volta, para evitar que seja atingido em sua direção. Isso funciona de uma forma muito semelhante ao jogo de tiro em primeira pessoa, nesse aspecto, e faz uma mudança de jogos de plataforma em 3D padrão. Os níveis são tudo menos lineares. Em vez de seguir um caminho de rolagem lateral definido para chegar até o fim, você se depara com um mundo totalmente aberto em 3D, com vários subcaminhos e áreas secretas para descobrir. Existem itens escondidos, áreas subaquáticas e muito mais para explorar ao longo do jogo. Existem também vários mini-jogos e níveis bônus a serem desbloqueados, que podem ser acessados e reproduzidos no hub em que você visita entre os níveis. A única coisa que eu poderia apontar como prejudicial é a câmera, ocasionalmente teimosa, usando o gatilho esquerdo, é possível centralizá-la à câmera, o que funciona muito bem na maior parte do jogo, mas às vezes não coopera exatamente em momentos críticos. Caso contrário, esta é uma experiência simplesmente perfeita. Para aqueles que ainda jogam no Dreamcast regularmente, este é um item obrigatório. Graficamente, He-Man 2 é simplesmente lindo. Os detalhes dos personagens e cenários são excelentes e bem animados e suaves. Existem muito pequenos recursos nos níveis que contribuem para a atmosfera no jogo, como flores, a vida selvagem, até os gogumelos que se empilham uns aos outros sob diante de seus olhos. Tudo é muito colorido, mas não muito exagerado. Parece mais alegre do que psicodélico. Os efeitos sonoros adicionam atmosfera aos níveis. Você pode ouvir uma água corrente, respingos de chuva, de água, passos e a lista continua. Os efeitos são bem feitos e parecem naturais e bastante realistas. A música é muito sutil e ela desaparece bem no fundo, mas adiciona o sabor suficiente para garantir que nunca haja silêncio. He-Man 2 é muito divertido de jogar, tem um valor de replay muito melhor que a média de jogos de plataforma, principalmente por causa de todos os níveis de bônus que podem ser desbloqueados e a maioria dos fãs do gênero de plataforma 3D ficaria encantado com este épico jogo de ação fantasticamente divertido. A chegada de Carl the Kangaroo não foi muito surpreendente. O título de estreia é da equipe da polonesa X-Ray Interactive. Aos proprietários do Dreamcast receberam outro jogo de plataforma em um sistema repleto de competição, incluindo como Sonic Adventure e da SEGA. Carl vive uma vida pacífica com sua família, aproveitando a vida na selva antes de ser sequestrado por um caçador. Isso dá início a sua aventura, enquanto você navega por fases perigosas, enquanto elimina uma miríde de capangas ao longo do caminho. Estranhamente, essa aventura que leva você às selvas do interior, a algum tipo de coliseu antigo que culmina em uma luta contra Zeus. Apenas para pular imediatamente para o espaço, No entanto, desde o início, o mapa mundi é insípido, até com bastante variedade de inimigos que você enfrenta. Nada parece se destacar. Os 30 níveis do jogo podem ser concluídos em algumas sessões, com alguns estágios levando menos de 5 minutos para coletar todas as moedas. Em cada estágio, recompensa é um estágio extra do snowboard. Os ambientes são bastante simples, na maioria das vezes. A maior parte, parece que você está correndo por corredores. Isso, na época que a jogabilidade baseada na exploração, estava se tornando popular, dando atualização do hardware. É surpreendente que eles não tenham tornado este jogo mais aberto. K.O. tem um típico arsenal de truques na manga. Ele pode pular, anormalmente alto, dar socos, chicotear com o rabo e pegar power-ups. Pode atirar as luvas de boxe em seus inimigos. Você também coleta moedas para ganhar vidas extras e alguns power-ups que duram pouco tempo. Não é original, mas está tudo bem e tudo está lá. O jogo em si é um típico jogo de plataforma em 3D. E é tão padrão que empresta elementos de quase tudo que era popular na época. Ele copia tanto que K.O., o canguru, realmente se esforça para criar suas próprias identidades. Mas mesmo assim, ainda não consegue. O jogo faz tudo, mas nada particularmente excelente. Eu considero o jogo de Dreamcast um padrão bastante alto no que diz respeito aos gráficos. Como isso dito, K.O. Kanguru é um bom jogo. Eu realmente gostei. Como absolutamente tudo é bem colorido, além disso, os devs usaram um mecanismo de iluminação bastante avançado e tiraram grande vantagem do hardware do console. A trilha sonora é bem fraca. Os desenvolvedores optaram por composições estilo Mindy e não no bom sentido da coisa. Dito isso, algumas das composições são até decentes, mas novamente altamente bem derivadas. Não há nada aqui que crie uma identidade para o jogo. Ou consegue superar algumas coisas que foram altamente... Não consegue superar algumas das coisas que atormentavam o gênero na sua época do lançamento. Mas no processo perdeu toda a sua identidade. K.O. The Kanguru é um jogo de plataforma muito básico e bem simples e bastante genérico. Você poderia literalmente incluir qualquer outro protagonista e ainda faria sentido. É um jogo decente, mas não espere nada surpreendente ou mesmo novo. Em King X, o game tem início com seu ataque de estranhas criaturas em uma base científica. A partir daí, você assume o comando das ações e terá que basculhar todos os cenários, desvendando e enfrentar diversos inimigos e seres bizarros que infestam o local. No início das ações, o jogador terá como uma arma, uma poderosa espada, a Brain Jack. Mas esse armamento, na medida que você adquire a experiência, fica cada vez mais poderosa, tornando-o praticamente invencível. Além disso, transcorrendo o jogo, você pode conseguir outras armas e muitos itens espalhados pelos cenários. A visão do jogador não podemos falar que é em primeira pessoa, muito menos em terceira. Podemos dizer que é apenas inovadora. Mas mesmo assim, em momentos de alta tensão e a visão do game deixa o jogador literalmente vendido. Durante a aventura, além dos intensos combates, o jogador deverá resolver alguns enigmas, encontrar itens escondidos nos cenários e, pasmem, poderá ser apoderada da mente de diversos personagens. É isso mesmo. Ao dominar a mente do inimigo, ele passa a te ajudar. E todos esses detalhes são uma suma importância no final do jogo. Sabe por quê? O seguinte, Make X tem sete finais. Mas, dependendo da atuação do jogador, durante as fases, ele se depara com um final diferente. Make X não é um jogo longo, mas como o grau de desafio está muito acima da média. Prepare-se para longas horas, frente à TV e olhe se conseguir chegar até o final do jogo. Se juntar a organização que irá viajar ao redor do mundo e enfrentar os inimigos de forma mais dura e violenta. Mas calma, estou falando do jogo Old Triger, que veio direto dos arcades e da SEGA para o Dreamcast. Se você é fã do jogo de multiplayer, tem que jogá-lo. O Old Triger, você pode escolher entre quatro personagens. São ele, Jay, Alain, Lina e Taylor. Cada um dos personagens tem suas características próprias e também armas específicas. Um ponto positivo é que em Old Triger você tem muitas opções para personalizar o controle. Para ser mais preciso, são 16 tipos diferentes. E é claro, não podemos esquecer que ele é compatível com o mouse e teclado. Porém, você vem utilizando o mouse e teclado. Notará que uma pequena limitação dos movimentos. Para melhorar, você terá que desabilitar o controle de assistência. Você também terá uma grande variedade de armas durante o jogo. E também poderá pegar power-ups, que incluem a visão através de paredes, canhão de plasmas, entre outros que vão ser muito útil durante a partida. Na parte visual do jogo, contamos com um frame rate rodando a 60 quadros. E ele também possui belos efeitos especiais, com gráficos bem coloridos e texturas bem feitas. Outro ponto bem legal é que você pode optar por jogar com a visão em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Essa mudança pode ser feita a qualquer momento do jogo. Os objetivos dos modos do jogo são bem simples, como encontrar 10 moedas nas arenas ou destruir todos os inimigos. Assim, conforme você passa cada fase, novos extras vão se abrindo. Neste modo, você pode jogar até com 4 amigos no modo offline. Porém, você poderá jogar online, que era super divertido. A parte sonora do jogo é uma das partes que não podemos esquecer. Apesar de não ser grandes coisas, cumpre seu papel, trazendo um clima certo para o game. O Trigger veio para somar os grandes games do gênero. Se você gosta de uma boa partida em arenas, desafiar seus amigos, esse é um grande jogo. Seus gráficos estão na média, com um bom som, somente o controle que vai te irritar um pouco, mas nada que possa comprometer a partida. O Trigger é bastante recomendado aqui para vocês. O Dreamcast era um port que estava sendo desenvolvido pela Gearbox Software e pela Captivation Digital Laboratories, com assistência da Sierra Entertainment e a Valve Software. Foi cancelado apenas algumas semanas antes da data de lançamento prevista. Um dos portes mais esperados pelos fãs do Dreamcast, sem sombra de dúvida, era o Half-Life. Porém, mais uma vez estávamos diante de uma grande decepção, pois quem nunca ouviu falar de Half-Life, ele já recebeu até um remake produzido por fãs, lançado em 2015, chamado de Black Mesa. Só para termos a noção do tamanho do sucesso desse jogo na sua época, já que ele acumulou fãs e deixou o Dreamcast órfão, será? Alguns desinformados de plantão podem até estar dizendo, jogo cancelado, que nada. Cara, esse cara está falando besteira. Joguei inteirinho aqui em casa, baixei ele na net, zerei várias vezes. Sim, na verdade, muitos já experimentaram, ou até jogaram e zeraram muitas vezes. Porém, sim, um jogo cancelado, mesmo estando pronto 100%. Não se sabe como, mas o jogo acabou vazando na internet, o que era uma decepção, acabou sendo meio que um conforto, sabendo que poderíamos jogar Half-Life na sua totalidade no Dreamcast. Algumas imagens comparativas entre a versão PC e a do Dreamcast, mostram como a versão do Dreamcast era melhor, e é claro, comparando com a primeira versão do PC. Mas o que surpreende mesmo, é que eles estavam previstos para ser lançados em fevereiro de 2000, mas acabou sendo adiado para setembro, tendo outro adiamento e, dessa vez, para novembro de 2000. Mas adivinha o que aconteceu? Sim, mais uma vez foi adiado, já que alguns meses antes do lançamento, saiu uma demo para todos testarem, e a crítica estava negativa, por muito conta do framerate do jogo. Assim, ele foi posteriormente cancelado para o ano seguinte, então ele ficou prometido para junho de 2001. Porém, duas semanas antes do lançamento, foi cancelado, e a justificativa da Sierra, publicadora do jogo, para o cancelamento, foi por causa da mudança nas condições do mercado, já que para nós, os proprietários do Dreamcast, na época, já sabíamos que tais mudanças de referentes, a justificativa da descontinuação do Dreamcast, já que o jogo estava sendo portado para o Playstation 2, mesmo que o jogo não teve um lançamento oficial, ainda assim podemos jogar no Dreamcast 100%, até com extras. Sim, uma versão alternativa, mas fazer o que? Não temos uma versão oficial. Este é Soul of Fortune, que fez um grande sucesso no seu lançamento, por este mesmo motivo, ele foi polêmico. Podemos destacar que a versão para PC deste jogo, teve duas versões chamadas de Kids, e a normal com classificação de 18 anos. Este é um jogo de tiro, primeira pessoa, single player. E como já foi dito, o cartão de visita de Soul of Fortune, é a violência. No jogo podemos ver decapitações, desmembramentos, e é claro, com muito sangue jorrando para a época, o jogo foi criticado pela tamanha violência. Mas creio que esta mesma violência, fez muita gente comprar o jogo, para ver a cabeça dos bandidos, sendo explodida, com um tiro de espingarda, ou pela One Magno. Até mesmo, depois dos adversários serem abatidos, eles podem ser desmembrados no chão. E se você nunca jogou Soul of Fortune, fique sabendo que a violência é exagerada, e bastante gratuita. A história se inicia, quando armas nucleares são roubadas por um grupo da Alemanha, e eles roubaram quatro armas nucleares, que estavam armazenadas na Rússia, e eles pretendem vender, para qualquer nação que pagar mais, para impedir este grupo, de vender essas armas de destruição em massa, você vai assumir o controle do personagem Joe Mullis, que faz parte de uma organização norte-americana, de mercenários, chamados Soldados da Fortuna, mais conhecidos como The Shop, e ele não estará nessa missão sozinho, ele vai contar com um parceiro chamado Aaron Hawk. Este é um resumo da história, porém, vamos à parte técnica do jogo, que apesar da violência extrema, o jogo é bem divertido, e graficamente, ele é ultrapassado, mesmo para os jogos da época do seu lançamento. Graficamente, é o mesmo para o Dreamcast, e também para o Playstation 2. Vemos que o trabalho feito em outros jogos, que ele ficou devendo muito, mas isso não atrapalha, nem um pouco a jogatina, pois o framerate é decente, e vemos algumas animações, que para a época, era bem bacana, como se dermos um tiro de pistola, na perna do inimigo, ele parece sentir dor, e começa a pular, um ponto bem fraco do jogo, nessa versão, é o tempo de carregamento do jogo, um tão famoso load, ele é bem longo, e em alguns momentos, você até pode ficar frustrado, na frente da TV, outro ponto, se você está acostumado, a jogar jogos de tiro, em primeira pessoa, pode achar a jogabilidade, deste jogo um pouco estranha, pois o Dreamcast, só tem um analógico, e para andar, para mover, tem que usar os botões, e o analógico, você mira, e se movimenta com a arma, direcional, digital, podemos trocar as armas, e selecionar as granadas, kit médicos, interagir com as portas, e o objetivo dos cenários, mas depois, de um pouco tempo, você acostuma com os controles, tanto na parte sonora, quanto os efeitos sonoros, são bons, cumprem muito bem, seu papel no jogo, já inteligente artificial, parece brincar, com quem joga, pois os momentos, que você poderá ficar, na frente do inimigo, e ele demora, até para atirar, parece que fica esperando, para ser morto, mas, parte do jogo, ficará bem difícil, ao passar, de algumas fases, são cerca, de 25 níveis, que pode passar, pelos esgotos, de nova york, cumprir missões, no iraque, entre outros cenários, e jogar na neve, é bem legal, e seu personagem, quanto os adversários, usam roupas brancas, e acabam se camuflando, em momentos, que você, não vai conseguir, nem enxergar os inimigos, se você gosta, de jogos em primeira pessoa, e tem um Dreamcast, e nunca jogou, Soul of Fortune, então fique sabendo, que ele é um título, obrigatório, do Dreamcast, mesmo com algumas falhas, ele ainda consegue, ser muito divertido, a Rio Tornamente, é o mesmo, do seu antecessor, para o PC, o jogo single player, ou torneio, prepara você, para a competição online, contra oponentes vivos, e através de uma série de partidas, tendo 4 tipos de modos, Deathmatch, Captured Flag, Dominação, e o Desafio, Deathmatch, é uma batalha direta, contra os oponentes, controlados pela CPU, para obter mais pontos, que você ganha, explodindo seus oponentes, captura da bandeira, e coloca você, em duas equipes, que tentam roubar, uma bandeira da outra, da base adversária, você pode escolher, defender sua base, ou, instruir seus, companheiros, de equipe, para recuperar, a bandeira da oposição, e comandar, os seus botes, para proteger, sua bandeira, enquanto você ataca, a dominação, é um parente, distante, do modo, captura de bandeira, e que, cada nível, tem 3 pontos, de controle, quanto mais, você controla, uma zona de domínio, mais pontos, você ganha, para o seu time, e é semelhante, as lutas, contra chefes, em Quake 3 Arena, o modo desafio, é composto, por duelos, que você trava, com os bots, incrivelmente inteligentes, e ele, substitui, o modo de assalto, no PC, que não foi incluído, na versão de Dreamcast, porque seus mapas, eram muito grandes, demais, para caber, na RAM do console, Além dessas opções, o Rio Tournament, possui o modo de prática, que vale a pena jogar, nele, você pode escolher, qualquer um dos níveis, e modos do jogo, que abriu no modo de torneio, para jogar contra jogadores humanos, controlados pelo computador, você também, pode configurar, qualquer desses estágios, com modificações, que ajustam levemente, a jogabilidade, você pode desativar os power ups, diminuir o nível de gravidade, jogar em uma velocidade do jogo, mais rápida, ou mais lenta, ou outras coisas, o modo de tela dividida, para dois jogadores, tem uma taxa de quadros, mais lenta, do que o modo de tela cheia, embora ainda, seja muito jogável, ao contrário do modo de tela dividida, para quatro jogadores, tem uma taxa de quadro estável, e deve ser evitado, existem mais de 60 mapas, diferentes disponíveis, no Rio Tournament, para o Dreamcast, e a maioria deles, é excepcionalmente, bem projetado, Lava Gigante, por exemplo, é um nível perfeito, para capturar a bandeira, cada base, é um castelo, separado, por uma série de passarelas, sobre um campo de lava, e existe, a oportunidade, para os jogadores, atirarem, nos oponentes, que atravessarem, essa extensão, de maneira, de contorná-la, por baixo, apresentando, batalhas, corpo a corpo, no castelo, e combates abertos, no campo, é um excelente exemplo, de tipo de variedade, encontrada, nos níveis do jogo, as armas do Rio Tournament, podem parecer, um pouco estranhas, no início, para os jogadores, acostumados, com outros jogos de tiro, em primeira pessoa, da época, mas elas, rapidamente, se tornam, bem comuns, cada arma, tem uma função, secundária, você simplesmente, usa o segundo modo, pressionando o botão, separado, o que é muito útil, e verdadeiro, encanto, das armas do Rio Tournament, que elas são, extremamente, bem equilibradas, o jogador, usando lança-foguetes, aparentemente, todo poderoso, pode ser eliminado, por um oponente, em movimento rápido, com um canhão de pulso, sem dúvida, jogar com mouse e teclado, no Dreamcast, é o ideal, para um Rio Tournament, mas, o controle do Dreamcast, funciona muito bem, mais do que você esperava, apesar de todos, seus pontos positivos, o jogo, tem algumas desvantagens, o mais notável, entre elas, é o modo desafio, que é bem fraco, mas a luz, do grande número, de opções do jogo, são os níveis, e jogadores, capazes de jogar online, ao mesmo tempo, todas essas reclamações, parecem relativamente, menores, em comparação, com o jogo, pode oferecer, o Rio, é um jogo, imensamente divertido, estabelece, novos padrões, para as versões, de console, de jogos, de tiro em primeira pessoa, para o PC, o que 3 Arena, do Dreamcast, foi um dos melhores títulos, para o saudoso, console da SEGA, ele foi lançado, em 21 de outubro, de 2000, um ano depois, da versão para PC, o game, é o sucesso, de crítica, e de vendas, ainda foi portado, para o Playstation 2, Xbox Live Arcade, e, o mais notável, do port do Dreamcast, que até permitia, jogar contra usuários, da versão para o PC, algo nunca visto antes, em um videogame, a versão para o Dreamcast, foi lançada, em 2000, e apresentava, um modo online, suporte para mouse e teclado, e frequentemente considerado, um dos melhores portes de PC, para os consoles, do seu tempo, devido a sua taxa de quadros, suave, e de jogo online, ainda existe comunidades, que jogam essa versão online, nos servidores dedicados, e pacote de mapas, é necessário, graças, a SEGA NET, havia um bom suporte, para as jogatinas online, mas o serviço, foi descontinuado, em 2003, apesar de haverem, servidores criados, pelos usuários, e funcionando, até os dias de hoje, os gráficos, são iguais, a versão do PC, alguns mapas, foram omitidos, na versão caseira, outros, mais na versão, da tela dividida, devido a limitação, de RAM, mas, há outros mapas, exclusivos, para compensar, as texturas, na versão de Dreamcast, parecem incríveis, em alguns casos, elas parecem, ainda melhores, do que as texturas, da versão para o PC, assim como as texturas, de ótima aparência, os modelos 3D, e os efeitos especiais, do jogo, são muito impressionantes, os modelos e skin, dos personagens, parecem ótimos, e a animação, realmente, traz muita personalidade, aos diferentes personagens, e vários modelos, são muito variados, e vão desde, criaturas gigantes, com olhos saltitantes, até esqueletos, modelos baseados, nos personagens, de Doom, Quake, e Quake 2, também estão disponíveis, superfícies de curvas, ajudam a melhorar, a qualidade do design, dos níveis, mas, outro efeito, como neblina, é excelente, também, a iluminação, bem colorida, que adiciona, ainda mais atmosfera, a alguns níveis do jogo, os modos do jogo, não são muito variados, temos aqui, os Deathmatch, Team Deathmatch, Torneo Capture Flag, o jogo era rápido, muito rápido, e viciante, eu jogava isso de madrugada, toda vez online, Quake 3 Arena, no modo single player, ou multiplayer, com tela dividida, não era de todo mal, no fim das contas, concluindo, a jogabilidade, é bem simples, e divertida, sem quebra cabeças, mirabolantes, apesar de um tiroteio frenético, e sangue, muito sangue, para todos os lados, Quake 3 Arena, é obrigatória, para os proprietários, do Dreamcast, desde que, eles também, comprem um mouse, e teclado, o terceiro jogo, da nossa lista, é o Marvel vs Capcom 2, sempre que penso, no meu gosto particular, e meu fascino, por jogos de luta, sou praticamente, forçado, a pensar em 4 jogos, em particular, primeiro, Street Fighter 2, segundo, The King of Fight 98, terceiro, Soul Calibur, e finalmente, Marvel vs Capcom 2, Esses foram, provavelmente, os jogos, dentro do gênero, que mais passei, tempo jogando, e que mais, me influenciaram, e tiveram, sobre os meus gostos, consequentemente, a desfrutar, dos mais produtos, equivalentes, visualmente, Marvel vs Capcom 2, é um jogo bonito, além de ser, um baita espetáculo, luminoso, essa é a síntese, de que deve ser, um arcade, de sucesso, bonito, chamativo, e barulhento, os cenários, em 3D, trouxeram um ar, de novidade, para a série, mas, pecavam, na falta, de personagens, mas, como nos jogos, anteriores, rolava, uma pegada, mais próxima, dos quadrinhos, algo, impossível, de ser simulado, em polígonos, pelo menos, naquela época, nas versões, de arcade, e Dreamcast, o jogo, começa, com 24 personagens, selecionáveis, e outros, 22, podem, ser adquiridos, na lojinha, do jogo, com pontos, que você receberá, durante a jogatina, e também, é possível, comprar cores, extras, de roupas, para todos, os personagens, além disso, as arenas, não parecem, ter um propósito, servindo apenas, de pano de fundo, para as lutas, não são cenários, temáticos, e não possuem, ligação, com nenhum personagem, ou com história, mas, são bonitos, isso não dá, para contestar, as músicas, seguem o mesmo exemplo, sem nenhuma, que seja, memorável, sem drama, sem conexão, com os personagens, sem nada, na real, a única música, que ficou grudada, em nossas cabeças, por todos esses anos, foi o tema, da tela de seleção, de personagens, os personagens, do jogo, em sua maioria, são sprites, reciclados, de jogos anteriores, não estão, condenando a prática, mas fica aqui, como observação, é um ponto positivo, na verdade, imaginar, que a Capcom, já tinha criado, esse estilo visual, mais cartunesco, desde a época, de X-Men vs Street Fighter, permitindo, que os personagens, pudessem encontrar, sem gerar, nenhum conflito visual, Marvel vs Capcom 2, é um jogo, marcante, com o elenco, recheado, com 56 personagens, e um jogo, convidativo, para a jogatina, de dois jogadores, e sempre é bem vindo, além disso, fechou bem a série, é original de crossovers, entre a Capcom e a Marvel, o quinto jogo, da nossa lista, é o Project Justice, é um jogo de luta, em estilo 3D, mas se você é fã, de jogos de luta 2D, não ficará decepcionado, com o Project Justice, pois ele, lembra muito, os jogos 2D, principalmente Street Fighter, até mesmo, a jogabilidade, é bem parecida, Project Justice, é a sequência, de Rebels Kills, lançada para o arcade, e Playstation, mas, ele tem algumas diferenças, em relação ao Rival Skull, do primeiro, nos gráficos, que ficou mais bonito, até no sistema de jogo, que é a que você luta com times, no antecessor, você jogava com 2 personagens, em Project Justice, você conta com 3, com o trio, você pode fazer vários combos, especiais, com 2 ou 3 juntos, chamando o ataque, em T-Up, ou Part-Up, os personagens, também podem ser trocados, mas, que, depois de cada 1 round, mais durante o jogo, você se encontra, com aquele, focinha, dos seus companheiros, com um ponto, muito legal, e a sequência, para o Dreamcast, e, Project Justice, no Japão, incluiu, um jogo, de criação de personagens, onde você cria, seu personagem, e joga com todos, os modos, exceto o single player, os gráficos, de Project Justice, é muito bom, com um dos melhores, da sua época, ele traz, os personagens, bem desenhados, com uma boa animação, e com os efeitos, especiais, decentes, há quem diga, que ele ficaria melhor, se fosse lançado, em 2D, eu não concordo, pois a Capcom, fez um belo trabalho, mesmo sendo, em 3D, ele foi como se fosse, um jogo 2D, ele tem um frame rate, muito bom, e estável, e a pancadaria, corre solta, o som, esse aí, fica até fácil, de comentar, a Capcom, acertou em cheio, e mantém, vozes originais, e os efeitos sonoros, são muito bons, e também, mais músicas, esse sim, muito show, muito bem feito, a jogabilidade, esta será fácil, para quem está acostumado, com Street Fighter, você não terá, nenhuma dificuldade, em fazer alguns combos, ou até mesmo, todos, muitos também, dizem, que este é um ponto, fraco do jogo, mas, não porque, a jogabilidade é fácil, e que o jogo, será fácil, e chato, pelo contrário, ele é divertido, e os comandos, respondem bem, você também, pode fazer, como anular, o team up, e o duplo, ou triplo, Projeto de Justiça, é sim, um bom jogo, para Dreamcast, ele agrada, muito, principalmente, se você for, fã de Street Fighter, uma jogabilidade, boa, e bons gráficos, e o som de primeira, apesar de ser em 3D, e ter animações, do menu em 2D, até as animações, que darão sequência, a história, que são em 2D, E aí, estão gostando do vídeo, deixe seus likes, para nos ajudar, deixe também, seu comentário, e ative o sininho, para receber todas, as notificações, do canal, nos ajude aí, compartilhando, os vídeos do canal, e, sigamos o vídeo, o sexto jogo, da nossa lista, é, Tokyo Stream Race 2, produzido pela Gank, para Dreamcast, transporta, o jogador, para as acirradas, disputas, nas ruas de Tokyo, aonde, logo de cara, o que realmente, impressiona, na produção, é a excelente, estrutura gráfica, do jogo, que cai entre nós, é de tirar o chapéu, o game, coloca o jogador, pilotando máquinas, super envenenadas, em disputas, emocionantes, em rachas, das ruas da cidade, de Tokyo, em todas as, opções, disponibilizadas, do jogo, o lance, é pisar fundo, no acelerador, segurar a máquina, no braço, para chegar em frente, aos adversários, com um detalhe, nem todos os veículos, na pista, fazem parte do racha, e por isso, ao entrar em uma disputa, você tem que mostrar, muita habilidade no volante, desviando dos carros normais, obviamente, que estão em baixa velocidade, e o principal, você tem que impedir, a qualquer custo, de seu adversário, lhe ultrapasse, o legal, é que aqui, para se manter, na frente, vale tudo, até mesmo, dirigir, igual um irresponsável, cometendo barbaridades, na pista, nesse desafio, em alta velocidade, você pode escolher, entre mais de 20 carros, de marcas, mais famosas do mundo, umas centenas, de acessórios, para equipar a máquina, cerca de duas centenas, de caminhões, e carros, trafegando, em vias expressas, onde rola disputas, jogador tem que iniciar, as disputas, na classe C, comprando um carrinho humilde, sabe como o começo, de carreira, em seguida, se mostrar, que é bom de braço, e ganhar alguns pegas, você vai ganhando, uma graninha, e pode comprar, mais máquinas potentes, para passar de categoria, mas não se iluda, para conseguir as vitórias, você tem que provar, que é muito mais, do que um bom de volante, os efeitos sonoros, são meio irreais, principalmente, o som causado, quando acontece um acidente, a trilha musical, é muito boa, os gráficos, são um grande destaque, do jogo, os cenários, e carros, construídos, com a avançada tecnologia, proporcionam ao jogador, um visual maravilhoso, na parte gráfica, esse é o melhor, game do gênero, os programadores, da game, que consertaram, sua frível jogabilidade, do game original, nessa versão, pilotar os carros, está muito simples, e depende unicamente, exclusivamente, das habilidades do jogador, para se dar bem, nas corridas, no início, é praticamente, não se sente, nenhum tipo de dificuldade, para vencer as corridas, mas conforme, o jogo avança, o desafio, fica bem acima, da média, e somente, os bons, terão prazer, de fechar o game, toque, streamerense 2, é um excelente, opção, para os usuários, do Dreamcast, que curtem games, com excessivo, grau de dificuldade, e desafio, e é claro, muita velocidade, e esse jogo, além de belíssimo, é adrenalina pura, O sétimo jogo, da nossa lista, é o, Canon Spike, uma das maiores, forças do Dreamcast, é a sua facilidade, de portar, grandes jogos, do arcade, e são portos, perfeitos, da seleção, do console, poucos jogos, exemplificam, esse traço, de melhor da Capcom, Canon Spike, este jogo, é um puro arcade shooter, uma boa carta, de amor, aos fãs da Capcom, Ele também, mantém a distinção, de cada vez rara, de ser um exclusivo, do Dreamcast, o gancho instantâneo, de Canon Spike, é o uso dos personagens, conhecidos como, Charlie, ou Nash, Kami, da série Street Fighter, Mega Man, e mesmo, Sir Arthur, de Ghost in Goblins, estão todos prontos, para assumir, 10 níveis de ação, arcade, bastante fácil, Canon Spike, é um shooter, bidimensional, representado, em um ambiente, 3D poligonal, cada nível, ocorre através, de uma série, de duas arenas, essas arenas, se enchem, de dezenas, de inimigos, e são completadas, uma vez, que o jogador, vença o chefe, cada personagem, recebe, 4 movimentos padrões, o ataque especial, que usa um toque especial, que você pode ser, substituído, por matar os bandidos, cada um dos níveis, tem uma certa coisa, a la Capcom, o nível, parece muito, com Resident Evil, enquanto, os cães, do diabo, te atacam, outro nível, está no meio, do centro, da cidade, e parece, que foi, escolhido, em qualquer número, de famosos, locais, do Street Fighter, a fórmula, de Canon Spike, é muito simples, destrua tudo, na tela, não há exploração, ou plataforma, apenas, tiroteio, puro e direto, os fãs, de outros gêneros, não precisam, desesperar, pois, não há variedade, aqui, o tiro em si, é bastante divertido, e os seis personagens, diferentes, se prestam, bem a diferentes estratégias, a coisa aqui, é cada nível, dura cerca de 30 minutos, e o jogo, é extremamente fácil, de se jogar, mas, você sabe, essa metade, de alegria do jogo, há muito mais, repetição no jogo, do que você pensaria, graças a isso, e um grande parte, do controle, que é extremamente, profundo, o jogo, também foi lançado, como um título, de baixo orçamento, o jogo, como o Canon Spike, não é profundo, mas, é exatamente isso, que ele se destaca, se você se queixar, que a Capcom, na época, não fazia jogos, como, eles costumavam fazer, então, você deve jogar, Canon Spike, em suma, eu gostei, de Canon Spike, mas, o apelo, é limitado, se você ainda, não é um fã, de shooter, de arcade, Canon Spike, não é provável, que você vá, se converter, se você for, se você for jogar, o Canon Spike, em uma edição, digna, para a sua biblioteca, especialmente, se você tiver, um Dreamcast, 20 anos depois, ainda está exclusivo, ah, também tem análise, dele aqui no canal, vai estar aí, no card, para depois, vocês conferirem, em oitavo lugar, está, o F355 Challenge, Ferrari, colocar a mão, no bolso, e mandar, alguns milhares, de dólares, para realizar, esse sonho, está ao alcance, de poucos, mas, gastando infinitamente, menos, que o valor, de uma Ferrari, dá para levar, o carro, do cavalinho, para casa, calma lá galera, vou explicar, a Aclem, produziu, para o Dreamcast, o game, F355 Challenge, um presente, para os fãs, de jogo, de automobilismo, principalmente, para os ardorosos, apaixonados, pela máquina Ferrari, como a gente, tem mais, do que ficar contente, por ter possibilidade, de pilotar, uma caranga dessas, mesmo que virtualmente, os controles, são simples, e a joystick, responde com precisão, aos comandos, a jogabilidade, está campeã, em F355, o Charlie, chega ao mundo, dos games, enfrentando o desafio, de trazer, para o console, caseiro, todas as qualidades, de um jogo, famoso, nos arcades japoneses, e olha, os caras, não decepcionaram, o jogo, é cheio de qualidades, que não deixam, nem um pouco, a desejar, os efeitos sonoros, são convincentes, a trilha sonora, é simples, mas não decepciona, é justamente, para os jogadores, ter a possibilidade, de aprender, tudo isso, num jogo, e tem a opção, do treino, indispensável, se você, pretende, ter um resultado, ao menos, razoável, nas corridas, a galera, que está acostumada, com pilotar, carangas de jogos, como o São Francisco Rush, vai sentir, na pele, brutal diferença, aqui, o realismo, impera, e para se dar bem, nas corridas, é melhor, melhorar seu tempo, nas competições, e aí, você vai ter que, além de conhecer, muito bem as pistas, e saber o momento, exato, de frear, e acelerar, e desacelerar, sua Ferrari, os gráficos, brilhantemente, bem produzidos, são, bem realistas, e detalhados, torna, visualmente, o jogo, praticamente, irresistível, para começar, é preciso, já ter em mente, que no jogo, todos os carros, são iguais, ou seja, a única coisa, que você pode, fazer diferença, é nas corridas, e habilidade, do piloto mesmo, mas, se você, não se desespere, se você, não conseguir, se dar bem, logo de cara, em F-355 Challenge, até pegar as manhas, é raro, conseguir subir, ao pódio, o desafio, é realmente, um dos mais duros, e apimentados, entre os jogos, de corrida, mais um detalhe, neste jogo, a única possibilidade, de visão, é a primeira pessoa, ou melhor, dentro do cockpit, do carro, mas, a realismo, impossível, então, se você, é um feliz, proprietário, da máquina, da SEGA, ou Dreamcast, mas, nem de longe, pode sonhar, com um dia, pilotar uma máquina, uma Ferrari, não perca tempo, sai acelerando, em uma das seis pistas, disponíveis, inicialmente, neste jogo, a dificuldade, não se restringe, a inovadora, experiência, de ter, como única opção, a visão, de primeira pessoa, ou todos os carros, possuem a mesma potência, o grande desafio, é pegar as manhas, das pistas, e não cometer, nenhum tipo de falha, senão, você vai estar, fadado, a derrota, o último jogo, da nossa lista, na época, do Dreamcast, os novos jogos, de luta, sempre tiveram, um pouco de espaço, sim, por causa, dos gigantes, que dominavam, o mercado, como Street Fighter, The King of Fighter, Soul Calibur, Tekken, ou Dead or Live, porém, surgiu, o que chamou a atenção, que renovaria o estilo, Power Stone, chegou no mercado, de games, cheio de inovações, aonde o cenário 3D, pode ser explorado, assim, podendo correr, por onde quiser, até onde o cenário acabar, isso é útil, já que o jogo, é cheio de power ups, como armas de fogo, espadas, veículos, que podem ser usados, para você aumentar, o seu poder de fogo, sobre os adversários, e com cenários livres, podendo correr, enquanto os adversários, adquirem um power up, para escaparmos dos ataques, para alcançarmos, alguns itens, que ficam aparecendo, nos cenários, diferentemente, do primeiro Power Stone, Power Stone 2, pode ser jogado, por até 4 jogadores, simultâneos, na mesma tela, você e seu amigo, tem a opção, de poder jogar, em co-op, ou ser adversário, nas partidas, com certeza, jogar com um amigo, aumenta muito, o tempo de vida, do jogo, que acaba, ficando ainda mais divertido, ele possui, comandos simples, que acaba, falvarecendo, até aqueles, que não são muito bom, em jogos de luta, para jogá-lo, não precisa ser mestre, em Street Fighter, para começar, a chutar, alguns traseiros, graficamente falando, ele era bom, para a época, bem colorido, cenário cheio, de movimentos, os personagens, são bem desenvolvidos, e lembram, até o desenho animado, que possui, uma alta interação, com objetos, nos cenários, que podem ser lançados, contra os adversários, os efeitos visuais, também são bem feitos, e ajudaram, o jogo, a ter um visual, mais chamativo, na época, outro ponto, que eu posso deixar, de comentar, é a transição, de cenários, durante as lutas, lembra o Dead O Live, você pode, começar, as lutas, em um avião, em plano voo, e de repente, você e seus adversários, começam a cair, mas a luta, ainda continua, mesmo na queda, pouco tempo depois, chega, ao solo, a batalha, e continua, isso tudo, na mesma batalha, a parte sonora, do jogo, é bem legal, mas, se destaca, mesmo, são as músicas, que são muito boas, e empolgante, Power Stone, foi feito, para jogar, com quatro amigos, mas também, é divertido, jogar sozinho, ele, tem vários modos, para ser jogados, Power Stone 2, é uma boa pedida, para o Dreamcast, ele sim, é um bom jogo, e seu sucessor, no Dreamcast, comprova isso, mas é claro, que nem tudo, são flores, alguns problemas, na câmera, pode incomodar, e quando se joga, pela primeira vez, ficamos perdidos, e tentando encontrar, o nosso personagem, mas, de resto, o game é muito bom, principalmente, se jogando, com os amigos, muita ação, na tela, o framerate, se mantém estável, isso que é algo, muito bom, serão horas, de diversão, e se você, não gosta, de jogo de luta, Power Stone, é um jogo, recomendadíssimo, a verdade seja dita, os games, feitos, com o personagem, de Homem-Aranha, jamais, haviam chegado, aos pés, do que realmente, poderia se esperar, de uma verdadeira aventura, com Aracnídeo, disposta a mudar, essa realidade, a Activision, lançou em 2000, um game em 3D, com o personagem, mais amado, da Marvel, e que Spider-Man, é considerado, como um dos melhores, games, feitos, com o personagem, até os dias de hoje, uma aventura, que traz tudo, que o jogador, pode esperar, de um game, de super heróis, quando se pensa, em um jogo, de super heróis, o que podemos imaginar, um simples, beating up, não é mesmo? Seria muito simples, para a Neversoft, produzir um game, que se assemelhasse, a todos os outros, games do personagem, no qual, tudo que podemos fazer, é seguir em frente, pelas fases, espancar, o maior número, de caras maus, que pudermos, pois é, não foi isso, que ela fez não. O desempenho gráfico, de Spider-Man, é muito semelhante, aquilo que temos visto, na Neversoft, antigamente, A modelagem dos personagens, se assemelha muito, ao que podemos ver, em títulos, como Tony Hawk Pro Skater, ou seja, personagens detalhados, e facilmente reconhecíveis, por pontos chaves, na expressão, ou no vestuário, o ponto positivo, pois a modelagem, dos personagens, é boa. Quanto ao design, de fases, está bom também, fases variadas, detalhadas, e suficientemente, interativas. As animações, estão em um bom nível, também, fluídas, e interessantes de se ver. Os gráficos, são bons, mas apresentam falhas, em alguns momentos, que podemos ver, que a modelagem, são esquisitas. Há bugs na imagem, itens que somem do nada, efeitos de luz, que poderiam ter sido, bem melhores projetados. Na parte sonora do jogo, foi uma das principais, surpresas do game. As vozes selecionadas, para todos os personagens, foram excelentemente, escolhidas. Todas as vozes, soam muito bem, e de um jeito, que o fã do aracnídeo, irá perceber, de longe, quem é quem. Até porque, a maioria dos dubladores, do game, são os mesmos, do desenho animados. Sem contar, que as aventuras, são narradas, pelo Stan Lee, criador da Marvel, em pessoa. Então, nem tem como, ficar ruim, não é? Maravilhoso, ver o cuidado, que a Neversoft, teve, com todas as vozes, tanto dos heróis, quanto dos vilões, e ainda, dos simples inimigos, que aparecem na tela. O Homem-Aranha, mantém seu hábito, de fazer piadinhas, a todo instante, e não tem como, não dar risada, em alguns momentos, dos seus comentários, inteligentes, no momento certo. O mesmo esmero, foi mantido, com a seleção de sons, de golpes, de explosões, os guinchos, que ainda das teias, que são arremessadas, a todo instante, tudo trabalha bem, e com músicas características, do cabeça de teia, não tem como, se sentir jogando, em um filme, do aracnídeo. A jogabilidade, do Homem-Aranha, é muito boa, com a grande variedade, de movimentos, praticamente, tudo que você, poderia imaginar, e ver o Homem-Aranha, fazendo, ele faz, escalar paredes, andar furtivamente, pelos telhados, dos ambientes, algo natural, para ele, e é natural, também, para o jogador, fazer, os combos usados, para o combate, são simplificados, até demais, mas isso, compensa, com a variedade, de movimentos, que podemos fazer, com a teia, Há diversas formas, de usar a teia, para atacar, seja, prendendo o inimigo, puxando, formando, uma bola de teia, uma luva potente, ou uma, camada protetora, para que possamos, aprender, a usar, todas as habilidades, o modo treino, foi, excelentemente, designado, o que atrapalha, um pouco, é a câmera, a câmera, é ruim, às vezes, e chega, atrasada, no personagem, não é difícil, receber um ataque, de um inimigo, que não pode ver, porque a câmera, estava focada, ou outro lado, errado, mas, não é algo, que atrapalha, 100% do tempo, apenas, o bastante, para trabalhar, uma jogabilidade, que poderia ser, perfeita, Spider-Man, é um game, feito para todas as idades, ele possui, quatro modos, de dificuldade, sendo uma delas, exclusiva, para crianças, de modo, abraçar de vez, o mercado infantil, controlar o Homem-Aranha, em qualquer dificuldade, é rápido, simples, e divertido, a variedade, de objetivos, do jogo, não deixa o game, repetitivo, pois, não encontrará, fases iguais, as outras, tem muita coisa, para fazer, o design, das fases, deixa tudo sempre, muito bem elaborado, com o sentimento, de realmente, sermos, o Homem-Aranha, sem contar, que a história, é bem escrita, o estilo do jogo, com direito, a participação especiais, de outros personagens, da Marvel, apenas, deixe tudo, ainda melhor, as piadas, cenas do jogo, são bem, pensadas, humoradas, quanto a série, animada, só que, atrapalha um pouco, a câmera confusa, que atrapalha, algumas partes, principalmente, quando temos, uma visão, em primeira pessoa, ou quando, estamos em uma sala, com muitos objetos, bom, de resto, não há nada, que atrapalhe, a diversão, deste game, é indiscutível, a Neversoft, sabe muito bem, como atribuir, longevidade, a um game, e ela não pecou, em Spider-Man, o jogo, possui 34 fases, apesar de que, a maioria delas, não leva, mais do que, 5 minutos, para completar, dá para fechar, o game, em 4 horas, ou talvez, em 4 horas e meia, tranquilamente, é um game, que parece fechar, em um final de semana, faz, a Neversoft, recheou o game, com extras, é, há um total, de 9 trajes, e extras, que podem ser, disponibilizados, no game, para abri-los, é preciso, de realizar, diversas façanhas, fechar o game, pelo menos, duas vezes, fechar o modo, mais difícil, encontrar áreas secretas, e ainda encontrar, todas as comic books, tem até o traje, que é liberado, quando fazemos, mais de 10 mil pontos, no modo treinamento, enfim, esses extras, que realmente, vale a pena, de serem adquiridos, e não são apenas, extras idiotas, sem sentido, são esses, é, belos presentes, que farão, o jogador, continuar jogando, o game, por muito tempo, aumentando, consideravelmente, sua longevidade, ainda, é, não é o bastante, para dizer, que o game, será jogado, por semanas, e semanas, mas, não tem como, negar, a tentativa, da Neversoft, em tornar o game, maior, do que, de fato, ele é, Spider-Man, não é apenas, um jogo, de super-herói, ele é o melhor jogo, trazer o nome, de um super-herói, já feito até então, para qualquer console, na minha opinião, um game, que foi feito, para se adequar, a vida de um super-herói, e não, um game, que moldou, o super-herói, e suas limitações, e vontades, isso é importante, o jogo, é único, porque ele foi feito, por um personagem único, não tem como, esperar outro jogo, de outro personagem, se assemelhasse a esse, até porque, não será possível, tudo bem, Spider-Man, também, não é um poço, de inovação, mas, ele construiu, seu game, de forma, tão diferente, de cada experiência, que terá um game, que não poderá ser encontrado, em lugar nenhum, eles tinham tudo, para ter feito, simples beating up, mas, não fizeram, e por isso, tão de parabéns, o empenho, por essa parte, da Neversoft, pelo seu trabalho, em fazer um game, único, digno, digno, do nosso aracrínidio, predileto, altura, de sua fama, e de seu sucesso, A primeira vez, que joguei, na locadora, em 2000, logo, saiu o game, e passei, muito tempo, com ele, jogando na locadora, no Dream Quest, em setembro, de 1999, a grande surpresa, Dead or Live 2, chegava, aos arcades japoneses, o avanço, técnico, foi bem agressivo, superando, folga, o primeiro, com muito melhor, jogabilidade, notável, evolução gráfica, apesar, de Dead or Live, ter evoluído, bem, com o segundo, e Tagashi, da Tekken, queria mais, em fevereiro, de 2000, os usuários, do Dreamcast, foram os presenteados, com duas versões, do Dead or Live 2, uma, era a versão regular, e outra, a edição especial, lançada apenas, no Japão, bom, a franquia, Dead or Live, passou por maus bocados, nos últimos anos, devido ao jogo, do PSP, chamado, pelos produtores, de material, masturbatório, e amigos, eu queria, estar brincando, mas no passado, era uma franquia, que tinha, certo respeito, sem trocadilhos, com pedos, por favor, e batia de frente, com tranquilidade, com qualquer, fighting game 3D, como Tekken, Virtual Fighter, ou a série Souls, primeiro Age, e depois, o Soul Calibur, Dead or Live 2, foi o auge da franquia, que felizmente, migrou, para o console da SEGA, o jogo, se passa, certo tempo, depois da morte, do patrocinador, do primeiro torneio, o mundo, se tornou um caos, e a ameaça, do terrível Tengu, paira, sobre a entrada, do novo século, 12 lutadores, irão participar, de um novo torneio, cada um, com uma motivação, diferente, e uma razão, distinta, para competir, Dead or Live 2, é do tipo, que vicia, os metralhadores, de botões, pode até se dar bem, mas basta encarar, um jogador, que gastou 30 minutos, para dominar, a jogabilidade, do game, e terá o chão, inserado, com sua cara, a jogabilidade, é totalmente, descomplicada, com alguns botões, e é possível, fazer alguns combos, simples, termos agarrões, e o melhor do jogo, contra ataques, isso, aliado aos cenários, que ajudam o lutador, sim, pois alguns cenários, tem níveis, ou seja, podemos jogar, adversário longe, e ele cair, alguns metros, antes de continuar a luta, causando um belo dano, temos ainda, paredes explosivas, que podem ser aliadas, a um contra ataque, bem encaixado, e ajuda a virar a luta, outra coisa legal, são as lutas, em tag team, que com os lutadores, corretos, habilitam golpes, combinados, que dão um efeito, visual bonito, a dificuldade do jogo, é mediana, conseguir terminar, no very hard, sem muitas complicações, o que aumenta, com a dificuldade, a quantidade de contra ataques, dos adversários, junto com Soul Calibur, é um dos games, de luta, mais belo, já visto no Dreamcast, e ainda hoje, impressiona, os cenários, são lindos, pode se observar, detalhes longínquos, em alguns casos, são enormes, como o do telhado, que pode tanto cair, para um lado, quanto para o outro, na parede, o que dá um templo, bem bacana, ou um teatro, que tem dois subníveis, os lutadores, estão bem modelados, e bonitos, as lutadoras principalmente, uma das coisas, do primeiro game, que foi bem corrigida, foi o sistema de peitos, que ficou mais realista, não, não estou de palhaçada, no primeiro jogo, eles balançavam, como as mãos, de um sujeito, com o mal de Parkinson, no meio de um terremoto, aqui, eles parecem, como peitos de verdade, alguns efeitos, como água, de alguns cenários, e de neve, do cenário do gelo, são bem feitos, a trilha sonora, de Dead or Live 2, é boa, não só foi de Tecno, por exemplo, mas Dead or Live 2, o tema da Helena, que mistura, por exemplo, Tecno, com violino, todos os temas, do jogo, são ótimos, daquela trilha sonora, de ter colocado, no seu smartphone, se tu curte Tecno, é um prato cheio, não tivemos dublagem americana, então, a japonesa fez um baita trabalho, as vozes estão muito bem, encaixadas, em cada personagem, Dead or Live 2, é um dos clássicos, que não envelheceram, já fazem 18 anos, desde o seu lançamento, da versão arcade, e 17 anos, da versão Dreamcast, e ainda continua impressionante, graças aos mais recentes, Dimensions, e as duas versões, de Dead or Live 5, a série recuperou, um pouco do seu brilho, mas a Tecno, e a Team Ninja, tiveram focado, mais na jogabilidade, e menos nas músicas, quem conhece, Dead or Live 3, sabe o que eu te falo, talvez, Dead or Live, ainda revelize, com Tekken, ou Virtual Fighter, Dead or Live 2, é considerado, um jogo, mais equilibrado, da série, de fato, um dos melhores jogos, de luta, para o Dreamcast, só perde um pouco, para o Supremo Soul, Calibo, a vantagem, de Dead or Live 2, é o estilo, de jogabilidade popular, fácil de jogar, fácil de adaptar, ao invés, de jogabilidade dura, e feita para poucos, e por esse motivo, Dead or Live 2, pode ser muito fácil, ser amado, ou simplesmente, odiado, enfim, se puder jogar, jogue a versão, do Dreamcast, a do Playstation 2, tem loads, maiores, um pouco, serrilhado, e não existe, na versão do Dreamcast, vários outros, aspectos, que deixam bem inferior, a versão do Dreamcast, ainda assim, no maldito site, da Tecno, quando se entra, na página do Dead or Live 2, só se vê a versão, do Playstation 2, ingratos, o único ponto contra, de Dead or Live 2, é o número, de 12 personagens, fora isso, é um jogo, perfeito, e sim, com peitos, Ender Hunter, foi criado, pela MUSE, e lançado, no final de 2001, para Dreamcast, só na Europa, e posteriormente, convertido, para o rival, Playstation 2, no ano seguinte, em todos os territórios, a versão original, foi um dos jogos, que mais joguei, no Dreamcast, e tenho muitas, boas memórias, com Jack Wade, Ender Hunter, de profissão, em motoqueiro, nas horas vagas, Ender Hunter, foi um desses jogos, que estavam em produção, para o Dreamcast, de uma lista, de 60 jogos, que tinha sido programado, para ser lançado, para o mesmo ano, e então, mesmo com o anúncio, por parte da SEGA, a publisher do jogo, resolveu continuar, e apostar suas fichas, no jogo, mesmo que uma plataforma, que já não teria, mais tanto tempo de vida, o jogo começa, quando Jack, acorda agarrado, em uma cadeira, dentro de uma espécie, de instalação, tipo hora e 51, e presta a ser salvo, uma cirurgia não autorizada, mas Jack, não é nenhum herói, de segunda, e rapidamente, ele sai, e pensa em um jeito, de escapar, e é aqui, que começa o jogo, e o jogo, não fez feio, quando foi lançado, você conseguia ver, tudo que o console, podia, e ainda poderia fazer, caso tivesse continuado, visto que, Hande Hunter, tinha para a época, um dos melhores gráficos, já produzido, até então, para o console, tudo que no jogo, era bem feito, gráficos bonitos, cenários bem detalhados, além de animações, para mostrar, ao desenrolar da história, ainda contava, com algumas cenas gravadas, com atores reais, para serem vinculadas, nos noticiários, que levava dentro, do próprio jogo, a história do jogo, se não era das mais criativas, ainda assim, era muito boa, e com algumas pequenas, reviravoltas, onde se passava, em uma cidade, fictícia, no sul da Califórnia, cidade essa, bem parecida, com Los Angeles, onde, além das forças policiais, que foram reduzidas, a pequenos grupos, por parte do governo local, ainda existe, pequenos grupos, e organizações legalizados, que tomavam, conta da cidade, uma dessas organizações, era o, a ACN, Anti-Criminal Network, que enviava, seus agentes, denominados, Hindhunter, para caçar e prender, todo tipo de bandido, e marginais, que infestavam toda a cidade, mas, com o passar do tempo, a ACN, descobre, uma nova maneira, de ganhar dinheiro, aonde que essa, percebeu, a grande falta, de órgãos humanos, para transplante, que existe, uma grande procura, dessa por parte, de classes mais ricas, da cidade, eis que, de formas ilegais, escondidas de tudo, começou a abater, e comercializar, os órgãos criminosos, presos no mercado negro, sem conhecimento, do grande público, em geral, até que certo dia, Christopher Stein, um dos fundadores, da organização, foi brutalmente assassinado, de um dos seus agentes, Jack Wade, foi encontrado, sem memória, e com isso, começa a desencadear, uma série de acontecimentos, que pode vir a comprometer, todo o sistema, acreditado de vendas de órgãos, a jogabilidade do jogo, também é muito boa, essa conta com vários movimentos, que deixa o jogo, bem mais complexo, conforme o tempo, que quanto mais você, se acostuma com o tal, mais você vai se sentindo, confortável com ela, apesar de toda essa qualidade, vista nos controles, do jogo, se perdia um pouco, quando você estava, em cima de uma moto, aí a coisa mudava um pouco, você ia ter alguns problemas, para conseguir controlar, o tal veículo, como já mencionei, no jogo, além de ter um mundo, bem amplo, com várias possibilidades, exploratórias, você ainda, para se locomover, de um ponto ao outro, do mapa, você contava, com o auxílio de uma moto, que apesar de problemas, podemos encontrar, para conseguir controlar, ainda, bem legal, todo um clima, cinematográfico ao jogo, clima esse, que aliás, segundo as informações, de membros, de produção do jogo, foi assim, todo inspirado, em filmes de ficção, dos anos 80, o jogo, ainda uma mistura, de espionagem, de você ter que se filtrar, em lugares, de ser notado, bem estilo, Metal Gear, com passo de ação, tiroteio frenéticos, lembrando um pouco, Max Payne, mas tudo bem feito, na medida certa, com uma boa dificuldade, onde que, mesmo você encontrando, certa dificuldade, em certos momentos, isso ainda, na hora o bastante, para te deixar frustrado, coisas como, voltar em determinado lugar, para pegar determinado item, que só seria usado, em outro ponto, bem mais distante, era também, muito normal, e fazia parte, de muitos dos putos, do jogo, puzzle esses, por vezes, lembrado, como puzzles, de jogos, como Resident Evil, coisas como, achar o extintor de incêndio, e o lugar, para mais a frente, usar este, para apagar o fogo, e um lugar, mais especifico, ou mesmo, assim, uma resistência, para ligar a chave de energia, de um lugar, com isso, liberar um caminho, e sempre ao som, de uma boa trilha sonora, que acompanhava, por todo o jogo, onde que o momento de ação, ficava com todo aquele clima, de ação, te passando ao máximo, toda a emoção, que momento ele tentava, lhe proporcionar, mas isso também pudera, já que, quem assinou a trilha sonora, do jogo, foi Richard Jax, entre suas composições, encontrando coisas como, Daytona USA, Championship Circuit, e Jet Set Raider, Sonic Star, All Racing, Transforming, entre diversos outros jogos, Hinge Hunter, foi desenvolvido, pela Muse, publicado pela SEGA, em 2001, para Dreamcast, o jogo, ainda recebeu, uma versão em 2002, para Playstation 2, essa criticada, por muitos, por ser um jogo, mal portado, e que tinha controles, bem abaixo do esperado, e no ano de 2004, o jogo ganhou, uma continuação, intitulada de, Hinge Hunter, Redemption, e Hinge Hunter, é uma grande oportunidade, para os usuários, do Dreamcast, deixar de resmungar, pela quantidade, de lançamentos, para o console, e adquirir rapidinho, essa autêntica, obra-prima, e ganha mística, Metropolis Street Racer, é um dos jogos, mais bem conceituados, do Dreamcast, e olha que isso, não é nada fácil, mesmo que considerando, somente, um dos melhores games, de corrida do console, é um motivo, de tanta evidência, além dos gráficos, e é destacável, a versatilidade, da trilha sonora, a variedade, e a dificuldade, dos objetivos, no single player, a perfeita, adaptação, dos comandos, a boa qualidade, de carros, e marcas reais, as pistas, são trajetos, dentro de cidades, conhecidas, e muitas outras novidades, o game, tem todos os elementos, de vários games, de corrida, mas, teve uma inovação, a campanha, baseada em Kudos, uma espécie, de pontos, do jogo, ao invés, de apenas, conquistar o primeiro lugar, em todas as corridas, em MSR, você tinha que, além de cumprir, os objetivos, impressionar o jogo, com velocidade, e estilo, chegar antes, do tempo previsto, e sem bater, são itens necessários, para avançar no jogo, O jogo em si, não é difícil, com bons controles, e aquele prazer, que só bons jogos, de corrida, oferecem, ao dirigir um veículo, mas, o seu desafio, em conquistar Kudos, e manteve seus jogadores, concedendo o drive, do Dreamcast, por muito tempo, afinal, além de fazer desafios, de maneira perfeita, o jogo, ainda te desafiava, você, fazer de novo, colocando seus Kudos, conquistados em jogo, se você conseguisse, um desempenho inferior, perderia a diferença, conquistada anteriormente, o que era necessário, as vezes, já que sem Kudos, suficientes, nada de carros novos, e nem de pistas novas, no total, são 262 pistas, Tóquio, Londres, e São Francisco, são as três cidades, do jogo, com várias pistas, em torno delas, disponíveis, para todos os modos, de corrida simples, até o modo online, numa época, que multiplayer, pela internet, estava começando, a colocar as mangas, de fora, no começo do jogo, ele te pede, para fornecer, o horário de nossa região, isso porque, o tempo reage, com o jogo, se em determinado local, estiver a noite, será a luz da lua, e dos postes, do contrário, se for de dia, será a luz do sol, não pude observar, todos os trajetos, mas consegui, reparar bem, em Londres, de dia, no fim da tarde, e a noite, uma interatividade, bem bacana, as pistas, fazem referência, a pontos turísticos, ou tentam adaptar, conceito de cidades, aprimorado a realidade, que não é consumida, pelas famosas pistas, vistas em outros games, de corrida, as marcas de carros, representes são, Mitsubishi, Toyota, Mazza, Ford, Fiat, Opel, Renault, Audio, Alfa Romeo, Mercedes Benz, Ferrari, entre outras, uma das grandes inovações, para a época, também, diz respeito a dois elementos, que hoje, são comuns nos games, tempo e música, o Dreamcast, tinha um relógio interno, para ajudar os detalhes, como datas de saves, e outras informações, a equipe do MSR, criou um sistema interessante, de fuso horário, baseado no relógio do console, em outras palavras, você correria, no horário real, da cidade em questão, alterando o tempo da pista, com o fuso horário, três relógios, com os horários das cidades, do jogo, sempre estarão disponíveis, para lhe dizer, se a corrida será, durante o dia, ou a noite, era interessante, saber que a corrida, podia mudar de um período, de acordo com a hora, de sua jogatina, pena que as limitações, da época, não permitiram, que mais cidades, fizessem parte do jogo, ampliando ainda mais, as possibilidades, de fuso horário, garantindo até uma certa, estratégia, para os jogadores, que preferem o dia, ou a noite, para correr, outra boa inovação, foram as rádios, que embalavam os pegas, Richard Jacques, que participou de músicas, em vários games da Sega, como Daytona, ou Sonic dos anos 2000, cuidou das músicas, das 8 rádios, presentes no jogo, cada um, com seu estilo, e narradores, dando um bom dia, ou boa noite, antes de cada largada, tal sistema, fez enorme sucesso, anos mais tarde, em GTA 3, e logo se tornou um padrão, em todos os games, dessa franquia, assim como comentei, no início, o aspecto gráfico, é o que mais tirou o suspiro, dos gamers na época, mas ele, não foi um arraso, somente há 10 anos atrás, ainda hoje, um bocado impressionante, correr sem lags, ou defeitos pelos cenários, a jogabilidade, é costumeira, dos jogos de corrida, do Dreamcast, para os gatilhos, funciona que é uma beleza, parece que passaram, maionese nas rodas, para virar, com tanta facilidade, nas curvas, o único game, que foge dessa regra, é o Sega GT, A trilha sonora, é muito boa, um pouco estranho, no começo, mas vai cativando, com o tempo, é engraçado, entrar em São Francisco, e logo começar, a tocar um pop, mas, em outro setor, dessa idade, começa a tocar, um country, bem bacana, induzindo, então, fui percebendo, que o game, é repleto, de canções diferenciadas, mas, consegue se adaptar, muito bem, a todos os momentos, e o mais legal, é haver locutores, narrando, ao começo, de cada som, trazendo aspecto, de rádio, à tona, dando motivo, para aquilo, que está tocando, ajeitando, isso nas opções, da razão, de onde está vindo, perfeito, o jogo, apesar de escalar, a dificuldade, é muito divertido, a versatilidade, os acontecimentos, de todos os propósitos, do jogo, se encaixam, de tal forma, que é difícil, não se apaixonar, passando o tempo, garantido, por muito tempo, o fator replay, fazendo bonito, em todos os aspectos, porém, mesmo com todas, essas inovações, a recepção calorosa, da mídia, especializada, na época, preferiu o playstation 2, que já era, queridinho, da galera, e fazendo com que, o game, fosse lançado, e poucos, conheceram, o tal, pérola da máquina, da cega, aonde, poucos, puderam, ter oportunidade, de conferir o game, mas, a Bizarro Creation, lançou para o primeiro Xbox, em 2001, o Project Gotham Race, a sequência, de Metropolis City Racer, no game, Nova York, foi a nova cidade, a estrear, e muitos elementos, do game original, fizeram parte, do título, que teve que trocar, de nome, afinal, o nome original, pertencia a cega, mas, isso é conversa, para outro vídeo, né meus caros, Metropolis City Racer, inovou, por não ser, nem arcade, e nem simulador, o game, tem seus próprios elementos, identidade própria, e sua proposta, de gerar corridas, perfeitas, fazem dele, um dos preferidos, de muita gente, incluindo, este, que vos fala, não sei como começar, bem, vou iniciar assim, existem dois períodos, para os games de luta, antes e depois, de Soul Calibur, desenvolvido, pela Nanko, para Dreamcast, um dos melhores, games de luta, que pintou, no mundo dos games, graças, a qualidade total, do jogo, o game, permanece, ao seleto grupo, do clássico, dos videogames, nos fliperamas, Soul Calibur, já se vangloriava, por possuir, um mais belo visuais, até então, ostentando, e um jogo de luta, bem, como já era considerado, um game, muito técnico, e equilibrado, assim que anunciaram, a versão para Dreamcast, quando viu, uma revista Gamers, eu esperava, uma boa conversão, mesmo que, possivelmente, um pouco inferior, ao original, algo muito parecido, com o que aconteceu, com o Virtua Fighter 3, no Dreamcast, quando o game, foi lançado, em 1999, pegou, todo mundo, de surpresa, Soul Calibur, para Dreamcast, é um jogo, muito mais belo, do console, e também, bastante, refinado, anos luz melhor, que a versão de arcade, assim como, possui, é muito conteúdo extra, e outros modos de jogo, A primeira coisa, que fica evidente, é o quanto, o jogo é bonito, graficamente, pessoalmente, acredito, que Soul Calibur, foi o primeiro jogo, que realmente, pressionava, e mostrava, do que o Dreamcast, era capaz, se compará-los, visualmente, a outros games, do mesmo ano, de 1999, o salto gráfico, era absurdo, como colocar, lado a lado, jogos, de gerações, diferentes, a construção, dos personagens, a conta, um número absurdo, de polígonos, o que permitiu, modelos poligonais, extremamente, detalhados, é, sim, os gráficos, são muito bons, todos os personagens, são muito bem modelados, com uma bela textura, você pode até, notar, os detalhes, dos gráficos, na movimentação, das roupas, cabelo, em relação ao resto do corpo, dos personagens, cada movimento, foi recriado, por praticantes, de artes marciais, a boca, dos lutadores, se move, conforme as falas, as roupas, possuem detalhes, verdadeiramente, construídos, com polígonos, e não somente, em texturas, bidimensionais, as expressões, faciais, são variadas, e condizem, com o sentimento, de cada personagem, que era transmitir, isso fica, mais do que evidente, no modo que, é permitido, ao jogador, possuir o controle, da câmera, enquanto, contempla os cenários, o modelo poligonal, do personagem, aqui, é possível notar, todos os detalhes, das roupas, armas, cabelos, rostos, e afins, nenhum dos elementos, poligonais, apresentados, possui aquele aspecto, quadradão, o que era, absolutamente normal, em games de 3D, da época, lembre-se, que estamos falando, de um game, do final dos anos 90, no início, você tem disponível, somente 10 lutadores, e outro 10, escondidos, para acessá-los, basta finalizar, o modo arcade, com cada personagem, o modo missão, tem enredo menor, que Soul Age, em compensação, tem muitos segredos, a ser decifrados, como você luta, batalhas, ganha pontos, para destrancar, dezenas de personagens, escondidos, imagens, novos modos, para se jogar, roupas, e armas escondidas, o cenário, segue o padrão, de Soul Age, permitindo, ring outs, sendo, totalmente planos, entretanto, o visual geral, de cada um, segue o esmero, apresentado, nos personagens, os efeitos sonoros, são variados, e fiéis, que representam, bem, espadas, cortando o ar, lâminas, se chocando, o som de armaduras, e afim, enquanto os lutadores, se mexem, o som do vento, são alguns dos sons, corriqueiros, que se ouvem, ao longo, de cada luta, as músicas, fazem jus, a história do game, são graciosas, para a época, composições, orquestradas, de altíssima qualidade, dão ao tom, a trilha sonora, de Soul Calibur, a história, onde Soul Age, parou, a grosso modo, o jogo, conta a história, da procura, pela espada, Soul Calibur, a única força, na terra, capaz de destruir, a demoníaca, espada Soul Age, simples, efetiva, e bem contada, a única coisa, ruim acerca, da história, do game, é que não existe, finais de CGI, para cada personagem, como era comum, em games de luta, da Namco, ao se finalizar, o game, apenas imagens, táticas, e textos, rolam na tela, se isso ocorreu, por falta de tempo, ou dinheiro, pode ser tamanho, somente falta de espaço, na GD1, nunca saberemos, o jogo, conta com um total, de 19 personagens, para escolher, mas dois deles, não possuem, golpes exclusivos, funcionando, de maneira similar, ao Mokujin, do Tekken 3, se tratando, de um jogo, de luta complexo, 17 personagens, totalmente diferentes, são mais, do que o suficiente, é necessário, muito treino, e dedicação, para compreender, e enfrentar, cada um dos personagens, assim como, também, são necessários, para conseguir, se tornar, um mestre, com cada um, que você escolhe, para si, um modo, que foi, simplesmente, revolucionou, tudo o que compreendia, se sobre movimentação, em um jogo, de luta, tridimensional, é o 8 Ray Run, a liberdade, incondicional, de se locomover, dinâmica, e verdadeiramente, para qualquer direção, no campo de luta, o 8 Ray Run, até então, todos os jogos, de luta, tridimensionais, se comportavam, basicamente, como, um bidimensional, com possibilidade, somente, de desvios limitados, para cima, ou para baixo, já o Perry, é a técnica, mais avançada, do jogo, assim como, Street Fighter 3, em Soul Calibur, a defesa, é executada, por intermédio, de um botão, segurar o botão, significa, estar com a defesa, ativa, o Perry, é executado, apertando o botão, de defesa, e projetando, um lotador, em direção, ao inimigo, isso deve ser, no instante, em que o golpe, do adversário, está para lhe acertar, se for executado, corretamente, o Perry, interrompe, a ação ofensiva, do inimigo, e abre, guarda do mesmo, para o contra-ataque, como é possível, de imaginar, executar, tal técnica, de maneira, consistente, demanda, muita experiência, e leitura, dos movimentos, dos personagens, do jogo, dentre outros, modos, de jogo, em destaque, são, o Mission Mode, e o Exhibition, é, Teeter, o primeiro, é uma versão, aperfeiçoada, de Soul Master, de Soul Age, nele, você realiza a luta, em diversas condições, específicas, para prosseguir, no segundo, cada lutador, apresenta um Katar, referente, a arte marcial, que pratica, antes do jogo, chegar no Brasil, havia lido, uma matéria, que dizia, que Soul Calibur, havia recebido, nota máxima, de uma conceituada, revista no Japão, se destacava, pelo ardoroso, crítica, de produções, gamísticas, convida todo, a experimentar, o jogo, você, não vai se arrepender, com certeza, este sim, é o melhor jogo, de luta, para o Dreamcast, e com certeza, a Namco, soube aproveitar, o poder do console, o jogo, tem excelentes gráficos, para a época, um som de primeira, Soul Calibur, eu recomendo, sem medo, para qualquer retro gamer, A série de survival horror, mais famosa do mundo, dos games, marca sua estreia, no Dreamcast em 2000, e é como era de se esperar, a Capcom, não decepciona, e apresenta, para os felizes, proprietários, do console da SEGA, a melhor produção, de Biohazard, ou Resident Evil, no ocidente, já vista, Code Verônica, título do game, brilhantemente, produzido pela Capcom, se destaca, pelo roteiro intrigante, gráficos excepcionais, desafio inteligente, e jogabilidade precisa, ou seja, programadores da Capcom, souberam aproveitar, com maestria, o incrível poder, do Dreamcast, e conseguiram, um resultado impressionante, por essa e outra, que dá para ter, uma ideia, das qualidades visuais, de Code Verônica, a história, como toda da série, é um dos aspectos, mais intrigantes do game, o jogo, centraliza as ações, da belíssima, Claire Redfield, que está à procura, do seu irmão Chris, os eventos, acontecem, três meses depois, dos fatos ocorridos, em Resident Evil 2, quando Claire, é capturado, pelos agentes da Umbrella, e é enviada, para a ilha distante, tudo isso, é explicado, na introdução, em CG, do jogo, que devido, à beleza das imagens, reserva ao jogador, momentos surpreendentes, para mim, uma das melhores, apresentações, do mundo, dos videogames, A personagem principal, não está sozinha, na batalha, contra os zumbis, ela será auxiliada, por Steve Burnside, que tem a característica, e a sensibilidade, para ajudar os amigos, e é muito duro, com os inimigos, no caso, os zumbis, os comentários, que rolam, a solta na internet, afirma, que o personagem, foi inspirado, fisicamente, no galã, Leonardo DiCaprio, aquele, do filme Titanic, a Capcom, nega convenência, tal afirmação, mas, é parecido, viu? A sequência, direta, de Resident Evil 2, Resident Evil Quad, e Veronica, não só se chamou, Resident Evil 3, por questões, contratuais, da Capcom, com a Sony, o game, já estava pronto, quando a parceria, das duas empresas, foi firmada, e para ter uma ideia, não ter jogado, no lixo, teve apenas, seu nome modificado, e nenhum problema, do tipo, foi forte, o suficiente, para impedir, que a história, de Claire, e seu irmão Chris, fosse contada, neste game, incrível, que além de ser, um dos favoritos, dos fãs, da saga, do survival horror, também, está na lista, dos mais vendidos, do Dreamcast, o jogo, foi o primeiro, da franquia, da geração, 128 bits, e inovou, apresentar, diversas novidades, como, câmeras, que acompanham, a movimentação, do personagem, uma jogabilidade, mais ágil, bem mais adequada, para os controles, do Dreamcast, Playstation 2, Inicialmente, Resident Evil Code Veronica, foi lançado, com exclusividade, para o Dreamcast, no ano de 2000, mas em 2001, teve uma versão melhorada, e rebatizada, de Resident Evil Code Veronica X, A trama, é dividida, em duas partes, sendo que, na primeira, o jogador, controla a Claire, e seu principal objetivo, é escapar, da ilha, infestada, pelo T-Virus, na segunda, o jogador, assume o papel, de Chris, que busca, de encontrar, sua irmã, perdida, o jogo, foi primeiro, da série, Resident Evil, até expressões faciais, a movimentação, labial, para as falas, dos personagens, e muitos, fãs, consideram, a trilha sonora, de Code Veronica, a melhor, da franquia, até, os dias atuais, com pouco mais, de um milhão, e cem mil cópias, vendidos no Dreamcast, o título, é o quinto jogo, mais vendido, da história do Dreamcast, no decorrer, das ações, o jogador, ficará conhecendo, definitivamente, tudo sobre a Umbrella, a empresa, que tanto mal, casou a Raccoon City, a história, do jogo, está cheia, de surpresas, e revelações, com significado especial, para os fãs, do primeiro jogo, da série, o jogo, leva, aproximadamente, dez horas, para ser detonado, pela primeira vez, e pode ter certeza, que você curtirá, cada segundo disto, deste momento, da apresentação, do jogo, durante o desenrolar, da aventura, nos dois GD's, até a exibição, dos créditos finais, o jogador, desfrutará, de gráficos, com alto padrão, de qualidade, são extremamente realistas, e verá, com os próprios olhos, dezenas de zumbis, e novas criaturas, horripilantes, desenhadas, especialmente, para essa versão, além disso, os quebra-cabeças, estão mais inteligentes, por exemplo, um certo momento, você irá deparar, com uma das caixas, em seu caminho, logo em cima, tem um guindaste, por pura dedução, o jogador sabe, que terá que movimentar, o guindaste, e tirar da caixa, o caminho, a única missão, a fazer nesse caso, será encontrar, uma bateria, para acionar o maquinário, graficamente, o game, é muito competente, as animações, e game, e os gráficos, estão muito bons, mesmo para um game, com 20 anos de idade, mas com uma coisa, que fez e faz, foi a explosão de corpos, algo que era represente, desde o primeiro, Resident Evil, mas não é vista, por aqui, por exemplo, ao atirar com a Shotgun, na cara do zumbi, sua cabeça explode, mas aqui, isso não ocorre, com nenhum inimigo, infelizmente, mesmo, ao explodi-los, com lança granada, e outras armas, mais poderosas, logo que você, termina o jogo, pela primeira vez, habilita o battle mode, sim, aquele mesmo, do Resident Evil 1, do Sega Saturno, o intuito do jogo, é a rapidez, em matar os zumbis, e fugir ao mesmo tempo, você tem um determinado, caminho, a percorrer, e quando menor, for o tempo, até o fim, é melhor o seu rank, lembrando que, quando você não matar, todos os monstros, de uma sala, não pode passar, para a próxima, além disso, no meio do caminho, também é possível, encontrar itens de cura, e até armas, os clássicos games, de Resident Evil, era construído, de uma forma, bastante icônica, cenários, pré-renderizados, com personagens em 3D, em quadro, e verônico, a mudança, muito bem vinda, e implementada, agora todos os cenários, estão em 3D, e com isso, um novo recurso de câmera, foi adicionado, e permitindo, que ela siga o jogador, a partir de pontos fixos, dessa forma, por exemplo, ao explorar uma sala, muito grande, a câmera, acompanha seu personagem, lateralmente, até onde possível, antes de mudar seu ângulo, enquanto a câmera, muda o ângulo, e acontece duas formas, na forma padrão, com um corte de cena, e com seus antecessores, com a câmera se movendo, sem tirar o foco do personagem, para a próxima posição, os efeitos sonoros, apresentam a perfeição merecedora, de largos elogios, quando o personagem, caminha por um dos pátios, será capaz de ouvir, o zumbido feito por um inseto, se o jogador for curioso, basta seguir a direção ao som, para identificar o inseto, e da onde vem o ruído, está vindo, por exemplo, imagine o restante, dos sons do jogo, a trilha musical, segue, temas sinistros, das versões disponíveis, no mercado, com aquele famoso, aumento de música, no prenúncio, de uma ação, já os gráficos, é absolutamente fenomenal, o jogo, é a primeira produção, genuinamente 3D, da série, isso significa, que as texturas, dos personagens, cenários, apresentam, incrível realismo, muito 10, os controles, e o comando, permanecem, praticamente inalterados, a Capcom, incluiu, um movimento, de 180 graus, para ser utilizado, em um momento, de perigo iminente, os fãs, desse jogo, irão se deliciar, com o desafio do game, e os novatos, irão passar, altos apertos, além de sustos, e um das mordidas, fatais dos zumbis. Resident Evil Code Veronica, é um dos games, mais reclamados, da série Resident Evil, aqui foi o começo, da expansão da série, para algo maior, saindo das fronteiras, de Raccoon City, tornando o perigo, das armas biológicas, uma ameaça mundial, com esse game, posteriormente, com Resident Evil Zero, o passado da Umbrella, começou a ser apresentado, bem como a revelação, que a companhia maligna, não é o único inimigo, dos sobreviventes da Stars, O game possui um enredo, que sempre se mantém envolvente, com mistérios, e conspirações envolvidas, com os novos monstros, nascidos do T-Virus, e aqueles, que realmente, controlam as coisas, na escuridão. Enquanto a trilogia, original do Playstation 1, nos apresentou, o perigo, a epidemia, do apocalipse zumbi, em Raccoon City, Code Veronica, nos apresenta, mais sobre, o que são os responsáveis, por tudo isso, direta, ou indiretamente, nos apresentando os rostos, e o passado, daqueles que criaram, o T-Virus. O game, não utilizou, sequer metade, da potência do Dreamcast, porém, isso não afetou, a diversão, e a qualidade do jogo, que marcou o início, do alto estilo, da era 128 bits. Os gráficos, são bem definidos, e com muitas cores, bastante caprichados, além, claro, do processador Dreamcast, que já em 1998, possui a potência, para renderizar, até 6 milhões, de polígros por segundo, em termos de jogabilidade, a primeira coisa, que podemos reparar, é o péssimo trabalho, feito com as câmeras, definitivamente, pelo menos ao meu ver, é uma das piores, que já vi, e por vezes, torna muito difícil, a progressão pelas fases, os controles, também são forçados, e requer movimentos, rápidos e difíceis, algo simples, como correr com o personagem, com tudo, isso não é um problema, visto que o nível de dificuldade, acrescido, torna cada vez, qualquer vitória, bastante gratificante, com o decorrer do jogo. Com isso, posso acrescentar, que para mim, o ponto mais forte do jogo, é a variedade, que podemos jogar com o Sonic, e com o Tails, Knuckles, M-Rose, Big, e o E-102 Gamma, como Sonic e Tails, faremos corridas, ou tentaremos apanhar um determinado número de anéis, com o Knuckles, tentaremos apanhar parte da Master Esmeralde, como o Big, pescaremos peixes, ou Han, que ele parece adorar, como o M, apanharemos anéis, e com o E-102 Gamma, devemos completar fases de destruição, onde estaremos dependentes do nosso número de combustível e tempo. O Sonic é o personagem principal do jogo, e o mais convidativo a derrotar o Eggman, ou na minha época, chamava de Robotnik, e seu novo plano de dominar o mundo, se utilizando a sua mais nova tecnologia, a nave Egg Carer, com seus cenários de alta qualidade, e o melhor enredo do jogo, Sonic enfrentará aventuras desde a cidade, a mais badalada Oasis, e mais seco do mundo, a Station Square. É aqui que as coisas ficam tensas, o jogo adotou um novo estilo, não seguido naquela coisa de fase após fase, agora existe Adventure Fields, cenário onde tem fases e emblemas, já falo sobre isso, os upgrades e o NPCs, quanto as fases, elas são espalhadas pelos cenários, e cabe a você encontrá-las, exemplo, com Knuckles você deve quebrar uma placa, e entrar dentro de um prédio, para ter acesso ao estágio, e isso já incomodou muita gente, que estava acostumada ao velho esquema de estágios. Tikal, que é uma esfera vermelha, no Adventure Fields, te dá uma dica onde estão as fases, bastando você tocá-la para isso, às vezes um item que você tem que empurrar, ou uma estátua que você tem que colocar, ou um prédio que você tem que entrar, são muitas coisas, e isso pode demorar muito tempo para ser feito, todo esse fator de exploração, pode parecer bacana no início, mas vai acabando ficando chato, pois isso não acaba atrapalhando a experiência do jogador, que tem que ficar procurando as fases, do que com o caso contrário, ficará preso naquela parte, todo esse tabu simplesmente é desnecessário, os emblemas são itens colecionáveis, e espalhados pelo jogo, que só servem para fazer 100% mesmo, no final das contas, estão espalhados pelo mapa, não tenho muito o que falar sobre eles, só são itens para a coleção mesmo, não destravam nada. Os upgrades são itens que melhoram algo no seu personagem, seja ele pulo, o ataque, enfim, esses itens não são obrigatórios para você zerar o jogo, com exceção de dois itens, mas, podem ajudar bastante, os NPCs são pessoas que aparecem nos Adventure Fields, e são inúteis, existem três Adventure Fields, a Station Square, a Mystical Ruins, e o Egg Carre, além dos Adventure Fields, outra coisa que incomodou, foi a câmera, se tem uma coisa que não pode dar errado, em um jogo 3D, é justamente a câmera, em certos momentos, ela se posiciona nos piores lugares possíveis, levando bugs, até mesmo a morte, mas, felizmente, é possível ajustá-la como um analógico, fora tudo isso, ainda tem outra coisa, o jogo adotou novos estilos, e não é mais apenas ação, agora tem caça-tesouro, pescaria, corrida, e alguns outros, isso também me irritou bastante, a trilha sonora nesse fator, os jogos do Sonic nunca decepcionaram, e nesse jogo não foi diferente, com músicas compostas pela banda Crush 40, a trilha sonora do jogo é muito boa, tendo músicas para todas as ocasiões, sejam ela alegre, ou triste, tensas, não interessa, tem música, cada personagem tem sua própria música tema, e cada um tem um estilo diferente, Knuckles é rap, a da M é mais romântica, e do Sonic é mais agitada, e etc, além disso, é possível cada fase, tem até mais de 3 músicas diferentes, já que as fases, são divididas em sessões, além de que, alguns personagens, compartilham da mesma fase, Sonic Adventure, é um jogo feito sob medida, para os fãs mais fanáticos, e a diversão é na medida certa, além disto, ainda existe a fase final, com a batalha épica, entre Golden Sonic, e Ultimate Chaos, finalizando Sonic Adventure, possui diversos pontos positivos, e outros negativos, como todo bom jogo, mas não peca, por ousar, e fazer nosso fiel ouriço, percorrer os caminhos, mais distantes, e difíceis da sua história, até então, após Sonic Adventure, inaugurar, a era 3D do personagem, no Dreamcast, agora é a hora, de lançar um game, a altura dos 10 anos da série, e sobre uma premissa, que nasceu Sonic Adventure 2, com um novo personagem, mais um ouriço, Sonic Adventure 2, causou um grande hype, e se manteve durante muito tempo, com o status, de melhor jogo 3D do Sonic, isso porque o jogo, não havia sido muito divulgado, devido, a restrição da Sega, que mais tarde, celebraria o acordo, de exclusividade com a Nintendo, de modo que o game, não havia saído para o PC, e nem havido tido um relançamento, isso tudo, só veio acabar, em 2012, quando o jogo, finalmente chegou a versão PC, então se percebeu, que aquele status, que não se sustentava mais, durante muito tempo, a comunidade de Sonic, Sonic Adventure 2, é considerado o melhor Sonic Adventure, hoje, isso já não é mais verdadeiro, mas, não deixa de ser um ótimo game, muito bem visto pelos fãs, especialmente, por ser mais refinado, com menos bugs, que o game anterior, Sonic Adventure 2, segue o mesmo estilo, do seu antecessor, porém, evidentemente, há algumas diferenças, uma das mais drásticas, são os Adventure Fields, elas desapareceram, ocasionando revolta, em muitos, agora, o jogo segue, o padrão clássico, tudo se passa, em apenas fases de ação, ou, os Actions Fields, do Sonic Adventure, a história, contada pelas cutscenes, que são puláveis, logo, o nível de interação, é obrigatório, com o enredo do game, é bem menor, do que o Sonic Adventure, basta jogar, e ponto final, outra das novidades, é o fato, de Sonic Adventure, ter um interessante, sistema de jogo, que como se o game, fosse dividido, em dois lados, ou seja, a história dividida, você pode jogar, com os heróis, ou com os vilões, contudo, o conjunto leva, ao verdadeiro final, do jogo, ao escolher o lado, dos heróis, você poderá jogar, com Sonic, Knuckles, e Tails, escolhendo o lado, você poderá jogar, com os novos personagens, o Uriço Shadow, a novata Rogue, e nada mais, nada menos, do que Robotnik, Amy, não é jogável, mesmo assim, é uma peça importante, na história, Big não aparece, como jogável, mas faz breve, aparições, em algumas fases, Shadow, e Rogue, fizeram suas primeiras, aparições, neste jogo, e ganharam rapidamente, uma legião de fãs, as ordens das fases, são aleatórias, escolhendo o lado, dos heróis, você começa com Sonic, depois Knuckles, e logo mais tarde, Tails, sem poder escolher, o personagem, quer jogar primeiro, todos os seis personagens, se dividem em três estilos, Shadow e Sonic, são os mais rápidos, portanto, suas fases, são cheias de loops, e Dash Panels, muita ação, o modo de caça, do Sonic Adventure, não morreu tão cedo, e está presente, nessa sequência, Knuckles, irá mais uma vez, atrás dos pedaços, da Master Esmeralde, porém, Roger é uma caçadora, de joias, e irá, de todo jeito, coletar os pedaços, antes dele, Tails, e Robotnik, tem talvez, o modo mais diferente, de todos os jogos, do Sonic, os dois, ficam presos, o jogo todo, em uma máquina, do sistema, praticamente igual, ao E-102, metendo raios, lasers, nos inimigos, e ele será, mirando, para parar, apertar o botão, e levar a um, misto teleguiado, que persegue, o alvo indicado, a novidade mesmo, tomando dano, sem ter, sem ter algum anel, sequer, você não vai morrer, a máquina, tem uma barra, no canto inferior, da tela, e ela irá, ver sua vida, caso, tome muito dano, procure os anéis, para recuperar, sua vida, ao completar, os dois times, o outro modo, surgirá, trazendo um grande, reviravolta, e várias revelações, na história, os power ups, ainda estão presentes, nesse jogo, estão espalhados, em várias fases, para pegar, a maioria dos power ups, você precisa ter, outro, já previamente, pego, todos os essenciais, caso queira, pegar todos, os emblemas, do jogo, o mais legal, de tudo isso, é ver que ficam, upgrade, dos personagens, a Chaos Garden, voltou, está melhor do que nunca, e é inegável, que Sonic Adventure 2, é bem mais refinado, que Sonic Adventure, os épicos bugs, de câmera, do seu antecessor, foram bastante reduzidos, não o que quer dizer, que o game, tenha uma câmera perfeita, a câmera ainda é falha, mas está bem mais melhor, e bem mais aperfeiçoada, os gráficos, continuam muito bons, melhores, que o do seu antecessor, as cutscenes, estão ainda mais ideais, e foram bastante melhoradas, em relação ao antecessor, as fases, possuem mapas, bem detalhados, com bastante elementos, e possibilidades de caminho, ficaram bem mais complexas, e bem relativamente mais longas, porque foi eliminado, o tempo gasto, com Adventure Fields, a taxa de frames, só cai quando existe, muitos elementos na tela, ocorrido do caos, fora isso, tudo é muito rápido, a jogabilidade, deu uma ligeira melhorada, você consegue controlar, muito bem, todos os personagens, embora que a câmera do jogo, continua a castigar, os jogadores, a tarefa, só é um pouco mais difícil, com Tails, e Robotnik, já que os dois, estão dentro de uma máquina, só para dar uma ideia, de peso na jogabilidade, dos dois, tem um pouco lerda, complicada, mas nada que atrapalhe, a trilha sonora, não segue o mesmo estilo, de Sonic Adventure, tendo agora, um estilo mais rock, com muito mais vocais, riffs de guitarra, batida de técnico, e um clima mais dark, ou até mesmo, uma música um pouco mais erótica, como é no caso, da Rouge, faz um ótimo sincronia, com a fase e o personagem, o que peca mesmo, é a câmera, em alguns pontos da fase, a câmera, dá um close muito interessante, porém, ele pode ser fatal, fazendo você, não enxergar o cenário, mais a frente, e arriscar um pulo, indo direto para o abismo, talvez, esse seja o exemplo, mais simples, você irá enfrentar, vários outros problemas, então, se prepare para perder, muitas vidas, e também a paciência, mas, o que leva a maioria, a achar Sonic Adventure, melhor do que Sonic Adventure 2, apesar de tudo isso, talvez, sejam os pequenos detalhes, que fazem toda a diferença, nas fases do Knuckles, e Rouge, por exemplo, só se pode localizar, uma determinada, esmeralda por vez, não é mais como no Sonic Adventure, em que você podia achar, as três simultaneamente, e isso torna as fases, mais demoradas, as fases de Tails, e Robotnik, são relativamente, chatas de se jogar, a única diferença, entre os personagens, é só visualmente, o fator replay do game, é bem alto, para falar desse jogo, nos mínimos detalhes, ficaremos horas, e mais horas falando, este, foi apenas um breve resumo, mas, Sonic Adventure 2, é com certeza, uma das maravilhas, do mundo dos games, eu considero, um dos melhores Sonic, depois do Sonic do Mega Drive, Sonic 2, com gráficos de primeira, som extraordinário, este jogo, nunca pode faltar, em sua coleção, do Dreamcast, a Capcom, em parceria com a SNK, produziu para o Dreamcast, o encontro do milênio, ao reunir os famosos, lutadores da Capcom, em combates, contra os personagens, da SNK, resultando, em um dos melhores, títulos de luta, feito para o poderoso, do console da SEGA, o game, Capcom vs SNK, Millennium Fight 2000, poderia ser, apenas, mais uma boa produção, de luta, com personagens famosos, e visual aceitável, mas, esse game, é muito mais que isso, o Capcom vs SNK, é mais uma excelente, surpresa, desenvolvida, para o Dreamcast, os famosos, lutadores da Capcom, e SNK, presentes no jogo, todos, preparados, com seus principais, golpes, para vencer as lutas, ou melhor, a vitória, ou a derrota, de cada time, vai depender, única e exclusivamente, da perícia, do jogador, caso você esteja, em alguma dificuldade, para vencer, recomendamos, o modo Easy, aí fica, praticamente, impossível perder, o game, basicamente, se restringe, ao modo Arcade, onde o jogador, escolhe o seu time, em preferência, podendo optar, por lutadores, da Capcom, ou da CNK, mesclando, ambas equipes, daí para frente, é partir para o pau, e que verso melhor, em si, o crossover entre a Capcom, e a SNK, tentou agradar, gregos e troianos, de todas as formas possíveis, e tudo, teve início, em sua concepção de arte, os visuais, e miniaturas, e ícones, dos personagens, possuíam trabalhos, feitos pelos artistas, tanto da Capcom, como também da SNK, a alternância, te dava no momento, em que você, selecionava o groove, e estilo, para desferir, os super combos, e especial artes, de cada lutador, ou seja, predominava a arte da Capcom, a selecionar o groove dela, e a arte da SNK, que ditava as normas, se o groove desta, fosse escolhido, este dado, realmente, acabou sendo, um imenso, e refutável agrado, entretanto, no que se trata, de arte da Capcom, ao escolher o groove dela, modelos diferentes, eram possíveis, de serem vistos, isso porque, os desenhos, dos personagens da SNK, foram feitos, por um artista, enquanto da Capcom, tinha os design, vindo para outras mãos, de outros profissionais, este dado, curioso, que adicionou, ainda mais qualidade, de exuberância, ao trabalho final, no todo, no geral, essa característica, do jogo, acabou agradando, os fãs, mais assíduos, de ambas as gigantes, dos jogos de luta, o funcionamento, dos grooves, eram básicos, o da Capcom, era baseado, na barra de 3 níveis, vindo diretamente, do Street Fighter 0, ou Alpha 3, com especiais variáveis, de força, de acordo, com o acúmulo da barra, para o uso, por sua vez, o da CNK, vinha diretamente, do The King of Fighters 94, onde você podia carregar, a barra única, para, no caso, para o especial, de nível mínimo, ou então, de nível máximo, no caso, se sua vitalidade, estiver perto do fim, ou então, de uso especial mínimo, no caso, sua energia, estiver com a barra vital, estiver piscando, ou seja, quase no fim, de toda forma, tinha nisto, um balançamento, que acabou sendo questionado, no lançamento do jogo, pela falta de, maiores alternativas, quanto a escolha dos grooves, isto, vem a lista final, dos personagens selecionáveis, no jogo, basicamente, se o nome do mesmo, fosse, Street Fighter, versus The King of Fighters, não seria errado, na totalidade, pois, com exceção, de duas constantes, a Capcom, fez uso, dessas duas franquias, para selecionar os personagens, no total, 31 personagens, formavam o plantel, para as lutas, sendo 16 da Capcom, e 15 da SNK, este montante, 5 combatentes, eram secretos, em si, todos os estados, nos jogos, foram divididos, em 3 rátios, que na época, foi uma atribuição, dada, a força dos lutadores, em si, era possível, uma luta, de 4 personagens, contra 2, por exemplo, seria um time, de 4, com um rátio de 1, ante uma dupla, com um rátio de 3, e um, com um rátio de 1, embora, existisse, tal balançamento, o mesmo, não agradou, na totalidade, dos ardorosos fãs, com base nisto, o jogo, para Dreamcast, acabou recebendo, uma modalidade, no qual, todos os personagens, eram, um rádio de 2, trazendo, uma possibilidade, de combates, mais nivelados, os chefes, finais, eram, Vega, ou Mr. Bison, o eterno líder, da Shadalu, e Gizer, por parte da SNK, os ditos, personagens secretos, que eram destraváveis, por compra, usando pontos, conquistados, durante o jogo, contemplam nomes, como, Morriga, do Darkstalkers, Nakururu, do Samurai Spirits, Evil Ryu, do Street Fighter Zero, ou Alpha, Akuma, do Super Street Fighter 2, Turbo, e Orochi Iori, que, do que, The King of Fighters 97. Partindo disso, para a jogabilidade em si, o que erra o ponto de impacto, pode-se aqui exclamar, que o jogo foi muito bom, e alguns pontos, e falhou em outros. Personagens como, Ryu, Ken, Shulin, King, King, e Vice, ficaram muito bons. Estes, não foram os únicos, mas, ressalta-se, que os combos, com tais personagens, se encaixaram mais facilmente. Por exemplo, por outro lado, os personagens da SNK, como Mai, e Kyo, perderam muito o poder de eficácia, em seus golpes, em especial, a jovem Shiranui. Isso é aplicável a outros, claro, mas estes exemplos citados, realmente chamaram mais atenção. Mas, no âmbito geral, mesmo partes negativas citadas, e não atrapalham, a boa experiência, que se tinha com Capcom, versus SNK, Millennium Fight 2000. Contudo, este jogo, não teve uma versão, para o Playstation 2. No lugar, a Capcom lançou, em agosto de 2001, a Capcom, versus SNK, Millennium Fight 2000 Pro, diretamente, para o Playstation 1. Teve também, uma versão, para Dreamcast. No console da Sony, que já vivia, os seus últimos momentos, de vida, o jogo foi adaptado, de uma maneira, que pudesse usar, o máximo possível, da capacidade do mesmo. Enquanto que, no console da Sega, se manteve, toda a qualidade conhecida, somando a adesão, dois personagens, também presentes, no sistema da Sony. Nesta adaptação, citada antes, o jogo contou, com um ponto, que testou, muitos casos, a paciência, dos jogadores. Isto porque, no Playstation, Capcom versus SNK, acabou usando, e abusando, dos tempos de carregamento, o famoso, load times. Tecnicamente, os gráficos, tentaram ser, mais fiéis, possíveis, em relação, a versão, para Dreamcast. Embora, fosse notória, a pixelização, e o baixo, frame rate, falando, nos personagens, novos, novos integrantes do jogo, tanto no Playstation, como no Dreamcast, foram, Dan e Bic, do Street Fighter Zero, e, Joe Higashi, do Fatal Fury, já presentes, na seleção de personagens, necessidade, de serem liberados, como Secrets. Os efeitos sonoros, estão muito bons, o barulho do impacto, dos golpes, e vozes dos personagens, estão convincentes, a trilha sonora, é apenas razoável, o cenário, muito bem construído, proporciona, um ótimo visual, no geral, a estrutura gráfica, está matando a pau, os comandos, são simples, para efetuar, os golpes comuns, mas no momento, combos especiais, é necessário, a sequência, de tanto complicada, como o grau, de desafio, pode ser ajustado, depende da perícia, do jogador, para que os combos, fiquem mais fáceis, ou difíceis, Capcom vs SNK, Millennium Fight 2000 Pro, é mais uma ótima, pedida, para os felizes, árduos, e usuários, do Dreamcast, que tem privilégio, de poder possuir, uma verdadeira, pélula, gamística, afinal de contas, esse game, é um baita, jogo de luta, para o Dreamcast, a tão esperada, sequência de Capcom vs SNK 2, invadiu, os fliperamas, de consoles, em 2001, nessa versão do jogo, a Capcom, adicionou, uma quantidade generosa, de novos personagens, de ambas as empresas, se ramificou, mais profundamente, em ambos os universos, trazendo personalidade, das séries, mais favorita, dos fãs, incluindo, Samurai Shodon, Rival Skulls, Garou, The Last Blade, e Final Fight, Capcom vs SNK 2, também trouxe de volta, o esquema de controle, de seis botões, estilo jogos da Capcom, Capcom vs SNK 2, essa edição, por si só, fez com que a experiência, do jogo, fosse uma grande melhoria, em relação, ao game original, assim como no primeiro jogo, Capcom vs SNK 2, apresenta um incrível, estilo de arte, em 2D, desenhado, pelos lendários, artistas da Capcom, e SNK, Kino, Mishimura, e Shinkiro, para os jogadores, de jogos de luta, da velha escola, essas novas versões, de personagens, clássicos, já vale o preço, do game, Capcom vs SNK 2, também apresenta, um novo estilo musical, cativante, e tem, músicas, incríveis, novos cenários, interessantes, com elementos 3D, mais importante ainda, é a jogabilidade, e o sistema de groove, que são uma grande melhoria, em relação, ao game anterior, tornando o jogo de luta, muito mais jogável, e competitivo, em relação, ao seu antecessor, no jogo, existem 6 diferentes barras, para se escolher, após selecionar os personagens, no primeiro jogo, apenas, eram 2 selecionáveis, cada groove, é representado, por um medidor de potência, específico, estilo Capcom, ou SNK, e possui uma variedade, de mecânicas únicas, inspiradas, nesses jogos clássicos, o legal, é que qualquer personagem, do jogo, pode usar qualquer um, dos grooves, criando possibilidades, essencialmente ilimitadas, e diferentes estratégias, de jogo, claro, alguns, são muito mais eficazes, que os outros, mas isso, cabe ao jogador, mais experiente, descobrir, porém, mesmo os jogadores, casuais, podem gostar, de experimentar, diferentes combinações, de personagens, e groove, o que significa, que todos, podem, encontrar uma equipe, um estilo de jogo, que goste mais, de usar, embora, inovador, o sistema de rádio, do primeiro jogo, apresentava falhas, e foi bastante, aprimorado, nessa versão, em capcom vs snk 2, introduz, o free, reichon system, permitindo, aos jogadores, atribuir, pontos de proporção, a sua equipe, de personagens, para escolher, quem será, o mais forte, da equipe, e que ordem, eles, vão ser colocados, basicamente, o personagem, escolhido, para terem, mais pontos, de proporção, causarão, maior dano, e terão, mais saúde, assim, como no, capcom vs snk 1, você ainda, atribui, seus pontos, para um time, de dois personagens, ou simplesmente, quatro, e a luta, com um único personagem, o todo poderoso, sério, é divertido, experimentar, este jogo, o sistema de proporções, do primeiro jogo, era muito restritivo, mas, o sistema de proporção, do segundo, é totalmente, oposto, tornando o elemento, extremamente, estratégico, no jogo, sente-se, mais confiante, em relação, a um personagem, específico, e sua equipe, de três, então, faça com, que a proporção, desse novo personagem, que você, tanto confia, como nos outros personagens, colocando, apenas, uma proporção, para cada, competitivamente, funciona muito bem, no entanto, se o sistema de proporção, não for, o seu agrado, por algum motivo, as versões domésticas, do jogo, inclui, recurso, para desativar o sistema, de proporção, e oferecer o modo clássico, de três contra três, é justo, mas, pessoalmente, eu acho que o sistema de proporção, torna o jogo, ainda mais divertido, adoro ver uma combinação, adequada, de proporção, de três contra um, ou aquele personagem único, todo poderoso, se mantendo firme e forte, a luta toda, e aí, estão gostando do vídeo, deixe seus likes aí, para nos ajudar, deixe também, seu comentário, e ative o sininho, para receber todas as notificações, do canal, nos ajude aí, compartilhando, os vídeos do canal, e, sigamos o vídeo, Os visuais 2D, do estilo tradicional do jogo, são nítidos, apresentando, sprites 2D, lindamente desenhados, cenários, totalmente em 3D, decentemente renderizados, e os cenários, oferecem uma variedade decente, alguns são cheios de ação, e muita coisa acontecendo, outros, são mais silenciosos, e serenos, é uma boa mistura, as músicas, são uma mistura, e tanto estranha, de tecno, e outras músicas, mas, Capcom vs SNK 2, definitivamente, apresenta algumas músicas, cativantes, e anteporais, as dublagens, e efeitos sonoros, dos personagens, são de primeira qualidade, os novos personagens, introduzidos no jogo, também representam, excepcionalmente, bem, em todos os aspectos, e vê os personagens, como, Rao Maru, Rock, I-1, Mark, Eagle, Kyozuki, fazem sua estreia no jogo, claramente, os artistas da Capcom, se esforçaram muito, para fazer com que, os sprites, dos personagens da SNK, parecessem tão incríveis, quanto possível, além disso, os personagens do primeiro jogo, que retornaram, receberam mais movimentos, e combos clássicos, que infelizmente, estavam faltando, no primeiro jogo, O game, foi o primeiro jogo, a apresentar, um modo cross player, entre plataformas, diferentes, os jogadores, do Dreamcast, poderiam jogar, contra os adversários, no console concorrente, o Playstation 2, esse recurso, infelizmente, era exclusivo, do Japão, o serviço, foi fornecido, pela KDDI, o Sega Dreamcast, foi o primeiro console, a incluir um modo, integrado, para o suporte, a internet, e jogos online, para tornar isso possível, no entanto, os jogadores, do Playstation 2, eram obrigados, a usar um modo, USB, que acompanhava, com uma cópia do jogo, para o Playstation 2, um ano após, o lançamento, do jogo, para o Dreamcast, e Playstation 2, uma nova versão, para Gamecube, foi lançada, mas, com a sigla, E.O. O E.O significa, Operação Fácil, que permite, com que os jogadores, novatos, realizem ataques, simplesmente, apertando o analógico direito, em uma direção específica, fazendo assim, sair os golpes mais fáceis, e essa versão, também removeu, o infame, falha, ao Role Cancel, que foi encontrada, em versões anteriores, o jogo também, foi lançado, para o Xbox, em 2003, apresentando um modo online, suporte, para a progressiva scan, assim, fazendo o jogo, rodar, a 480p, embora, Capcom vs SNK2, seja um ótimo jogo, de luta competitivo, não é um dos mais equilibrados, qualquer jogador, que realmente, tenha, participado, de um torneio, diria, que os personagens, da série, Street Fighter, como Sagat, e Blanca, são dominados, devido, aos seus movimentos, de prioridade, ridiculamente, de alcance, mais longos, o cancelamento, de jogadas, e outras, táticas baratas, também, podem, dominar, os aspectos, mais técnicos, do jogo, em partidas, de nível médio, e a alto, diminuindo, um pouco, a diversão, do game, no entanto, todos os personagens, podem ser jogados, de forma eficaz, no jogo, e seu sucesso, ou fracasso, pode depender, muito, do ritmo, escolhido, ou do nível, de habilidade, que você, opte, por vitórias mais baratas, ou por vitórias técnicas, mais baseadas, em habilidade, e combos, o sistema de groove, do game, permite, que você, jogue exatamente, como deseja, Capcom vs SNK 2, estava a frente, do seu tempo, e ainda se mantém, como um jogo, de luta sólido, mesmo depois, de mais de 23 anos, Ryo Hazuki, pertence a uma tradicional, misteriosa, família japonesa, ele cresceu, praticando artes marciais, pacificamente, com seus entes queridos, mas a vida, é cheia de surpresa, e desagradável, um dia, ao retornar para casa, Ryo se depara, com um carro preto, e o portão escancarado, e a placa do dojo, quebrada, e vê um homem, possuído pela ganância, lutando com seu pai, esse homem, se chama Landi, e faz parte, de uma organização criminosa, que nessa situação, estava em busca, do Dragon Mirror, um objeto místico, e poderoso, que foi preciso ser protegido, a custa da vida, do líder Hazuki, mas para que serve, essa relíquia, pelo que seu pai morreu, quem era aqueles bandidos, o que significa, os sonhos com a garota, misteriosa, conseguirei me vingar, até onde irei chegar, com essas respostas, essas são algumas dúvidas, que envolvem o início, gigantesca saga de Shemui, quem colocava o GD, no Dreamcast, podia conferir, uma abertura cinematográfica, com gráficos do jogo, onde a história, era anunciada, Landi, o chefão da máfia chinesa, mata o pai de Hyo, e rouba o espelho do dragão, o protagonista então, descobre, que existe outro espelho, o espelho da fênix, logo, a missão de Hyo, no jogo, é encontrar, o fênix Miho, e recuperar, o dragon Miho, e descobrir, as razões, da morte de seu pai, e vingá-lo, no segundo jogo, a história continua, mas, com Hyo, indo até Hong Kong, para descobrir mais respostas, e se quiser saber mais, jogue o jogo, a novela, estava prevista, para durar 16 episódios, mas, foi lançada apenas, até o 2, originalmente, o projeto, seria para o Saturno, e o Zuck, clamou por isso, mas, no fim, acabou saindo, para o avançado Dreamcast, e foi bom, se, até hoje, o povo gamer, tem dificuldade, de compreender, Shemui, imagine, muitos anos atrás, cada dia, foi crucial, que acabou, dando tempo, e dinheiro, para lançar, os 128 bits, da SEGA, o que torna, esse jogo, impressionante, não é apenas, seus belos gráficos, e o grande investimento, e a história cativante, Shemui, é simétrico, a sua proposta, de representar, o mundo real, é fácil de ser jogado, e não há muito, comandos, e os que existem, são previsíveis, os menus, são amigáveis, e, o anota, todas as suas descobertas, relevantes, na agenda, a liberdade, que o game, nos dá, é permitida, a mesma, que nos limita, se formos, a uma casa qualquer, não basta, ir entrando, é preciso, bater a porta, e ver se alguém, o desenvolvimento, afeto, com determinados, personagens, pode haver, novos acontecimentos, como um encontro, com a namorada, na praça, a procura, de um gato perdido, e a compra, de um presente, de aniversário, o simples, abrir de uma gaveta, se torna emocionante, podemos, acabar encontrando, itens colecionáveis, fitas para o Walkman, ou quem sabe, apenas, ficar olhando, para as nuvens passar, o dia entardecer, anoitecer, chover, nevar, ficar ensolarado, os feriados chegando, pessoas vestidas, de papai noel, ou outros, colocando enfeites, em lojas, surpreendente, é divertido, os rumos, são distintos, cada um dia, e momento, as pessoas, não ficam no mesmo lugar, falam coisas, diferente, enfim, só jogando, para perceber, toda essa interatividade, fez nascer, um novo gênero, denominado como, Free, Full, React, Ice, Entertainment, o bacana, é que, a reação, às vezes, depende da circunstância, se Rio, for pego, desprevenido, haverá uma sessão, que devemos apertar, os botões, na hora certa, no momento, em que eles, aparecem na tela, isso é chamado, de QTE, Quick Time Events, ou outra coisa legal, que, Shemui, podia ser um, emulador, na casa de arcade, e o podia jogar, clássicos da SEGA, como Space Harry, e Hang On, sem mencionar, que, faça o que der na telha, o jogo, te permitir, arrumar emprego, fazer favores, ajudar pessoas, comprar refrigerantes, discar, a partir de telefones públicos, e muito mais, Rio, ele é quieto, forte, dedicado, confia fácil, nas pessoas, age como um nerd, compreendem, sendo tão travadão, como mulher, pode ser difícil, de acreditar, que ele iria, nos conquistar, mas acreditem, ele penetrou em muitos corações, a parte sonora do jogo, é outro espetáculo, músicas limpas, e audíveis, tocando em lugares, com sentido, cheio de ritmos orientais, mas em outras, grandes variações, indo de hip hop, até o jazz, a maioria dos personagens, possui sua própria voz, ocorrem efeitos de som, no bater da palma, os verdureiros, chamando a freguesia, o arrastar de uma caixa, o murmurido, de pessoas na rua, barulho de carros, cinetas de bicicleta, as vezes, tudo no mesmo lugar, é incrível, e outro, é um Sega Saturno, jogável em casa, mas para conseguir os jogos, é preciso vencer, no torneio dos mercadinhos, ele tem um gato, de estimação, as pequenas, e pacatas, regiões do bairro, são de fácil localização, e Nissan, nos dá, 5 mil ienes por dia, as músicas, são mais memoráveis, trabalhar com empilhadeira, é bem divertido, o subir, dessas escadas, foi bem melhor, enfim, uma experiência, quase sem limites, como muitas revistas, e sites de games, afirmam, Shenmue é um jogo, muito a frente, de sua época, para quem não tenha jogado, fica fácil compreendê-lo, mas, ele é mais do que isso, a intenção, de criar o seu próprio mundo, se baseando em pontos verídicos, história de caráter oriental, cheio de ação, aventuras, suspense, investigação, e possibilidades, é tão, tão, não sei o que dizer, é apenas, me pergunto, a vocês, o que alguém, que apreciou Shenmue, na época certa, a pessoa fica impressionada, facilmente, com os aspectos gráficos, imersivos de jogos atuais, eu acho que não, eu sou uma pessoa, que tive a experiência, de jogar Shenmue, na época, foi uma coisa, incrível para a época, porque, estava habituado, com os jogos, de playstation 1, e quando vi Shenmue, fiquei bobo, era um salto gráfico, brutal para a época, de repente, eu vi como Shenmue, era incrível, como o jogo, lançado no final, de 1999, tinha gráficos, daquele nível, era uma coisa, surreal para a época, vocês entendem? Mas, também, a máquina da cega, proporcionava, essa evolução gráfica, assim como Shenmue, o Dreamcast, também, foi um console, muito, à frente, do seu tempo, Shenmue, é um clássico, reverenciado, por muitos, pois, proporcionou, uma experiência, de mundo aberto, inigualável, a continuação, saiu, quase dois anos, depois, em setembro, de 2001, dessa vez, Shenmue 2, chegou, também, ao Xbox, além do Dreamcast, já que, o console da cega, estava quase, no fim, de sua breve, e, porém, memorável, existência, em termos, estrictos, minimamente, técnicos, o novo jogo, era tão bom, quanto o original, mas, era muito, mais grandioso, em questão, de narrativa, é possível, ajudar, alguns, NPCs, aprender, novos golpes, colecionar, brinquedos, que, reúnem, personagens, de franquias, da cega, ou, até mesmo, trabalhar, para ganhar, dinheiro extra, por vezes, você, pode, entrar, em combates, contra, alguns, encrenqueiros, de rua, estes confrontos, pode acontecer, os famosos, quick time events, aonde, precisamos, pressionar, uma sequência, de botões, conforme, apresentado, na tela, para vencer, a batalha, ou, combates, mais elaborados, com sequência, de comandos, para golpear, os inimigos, após, termos, assistido, o brutal assassinato, do seu pai, e, ou, o personagem principal, de toda a trama, é aquele, que, controlamos, parte, para a ilha, de Hong Kong, em busca, de novas respostas, para a sua vingança, aqui, apenas levamos, nossa mochila, e a vontade, de Ryo, em fazer justiças, com as próprias mãos, tentando, novamente, encontrar, Lan Di, um ser, obscuro, do mundo, das artes marciais, chinesas, como dissemos, na análise anterior, mafioso, sim, ele pertence, a centenária, máfia chinesa, os Triades, contando, com os fatos, do primeiro, Shemui, ele procura, um artefato milenar, passado, desde os tempos, remotos, pela família, de Ryo, o famoso, espelho da fênix, e Lan Di, tenta roubar, do pai de Ryo, e após, um infeliz episódio, na própria casa, do nosso personagem, Lan Di, se apodera, do bem, mais precioso, da família, de Hazuki. Assim como no primeiro título, Shemui 2, tem poucas mudanças técnicas, deste lançamento, na jogabilidade, algumas facilidades, já eram existentes, na versão original, com a possibilidade, de alternar os horários, sem precisar esperar, para um evento, ou seja, trata-se de um jogo, bem maior, e com acontecimentos, muito mais marcantes, a primeira parte, em Hong Kong, ainda lembra bastante, o Shemui 2, com bastante introdução, e construção, de personagens, ao chegar na segunda parte, em Kowloon, o jogo, se transforma completamente, parece que entramos, numa caverna, cheia de leões, famintos, e o ritmo, fica frenético, sem sombra de dúvidas, é o momento, de toda a série, que mais gostei, Shemui 2, não é um simples, game de aventura, onde teremos, de desvendar, ou resolver, os problemas de Ryo, que enfrentem, sua nova missão, Hong Kong, traz muito mais, mistérios, do que Fukuoka, a ilha, de chinesa, não será um lugar, tão calmo assim, para explorar, e finalmente, trazer a paz, em Shemui 2, ao contrário, que acontece, em alguns títulos, semelhantes, somos convidados, a participar, e interagir, em um mundo, totalmente em 3D, de proporções, gigantescas, onde tudo, é permitido, para atingirmos, o nosso objetivo final, enfrentar, e derrotar, falando de, Shemui 2, saiu um ano, após o anúncio, do fim da produção, do Dreamcast, o jogo, obteve, uma conversão, ocidental, para o primeiro, e uma versão, intêntica, a versão do console, da Sega, mostrando, o que o Dreamcast, era capaz, de fazer, mas a versão, de Xbox, contém um pouco, de melhorias, aqui e ali, pouco significativas, mas, a versão, também, é tão competente, quanto a versão, do Dreamcast, além do game, da Sega, contar com um enredo, simplesmente, genial, que facilmente, irá envolver, até o jogador, mais cético, Shemui 2, colocará o alcance, das nossas mãos, um verdadeiro, sandbox, onde cada decisão, ou cada erro, terão, consequências reais, no desenvolvimento, da trama, o cenário, de Hong Kong, não é uma cidade, vazia, porém, fervente de vida, com mais de mil, personagens únicos, onde poderemos, interagir, bater papo, conversar, compartilhar, elementos do jogo, motor gráfico, do game, impressiona, até hoje, também, na época, um dos games, mais bonitos, da geração, 128 bits, por exemplo, ao ser lançado, para o Dreamcast, Shemui, recebeu, excelentes críticas, da imprensa, e aprovação, geral, do público, o game, continha, alguns defeitos, quase imperceptíveis, mas, isso, não impediu, que o enorme, legião, de fãs, apreciasse, e deliciasse, com essa aventura, em Shemui 2, Ryo, voltará a contar, com seu arsenal, anterior, de recursos, como mapas, e seu famoso, caderno de anotações, já que são, muitas vezes, os cenários, serão bem maiores, do que, é, Yokozuka, e, e, os cenários, do primeiro game, também, poderá escolher, entre várias opções, de diálogos, e, um interface, totalmente sensível, ao contexto, da trama, por exemplo, aonde, cada botão, terá uma função, própria, dependendo, da onde, o personagem estiver, lembra, como, muitas vezes, era necessário, ficar esperando, horas, e horas, por eventos, específicos, em Shenmue 2, permite pular, até a hora, do dito evento, uma função, que veio a calhar, visto que, muita gente, enjoava, de esperar, na cidade, no primeiro episódio, da série, os loads, e a fluência, gráfica, também, foi melhorada, bastante, não poderia esquecer, dos famosos, QTE, dos quick time events, que, se não fosse por Shenmue, talvez, nunca tivesse, atingido, tal popularidade, bom, que diferente, dos jogos atuais, os QTEs, exigem reflexos, muito rápidos, coisa de menos, de um segundo, e nos momentos, mais insanos, de Shenmue 2, o bicho, pega mesmo, fora que, são show a parte, as cenas, envolventes, que são demais, viu? Em Shenmue 2, existe milhões, de maneiras, de se ganhar dinheiro, você pode vender, brinquedos, a sua coleção, é que realmente, vale alguma coisa, entrar em competições, amadoras, de queda de braço, sustentar a sorte, nos dados, em Hong Kong, Shenmue 2, é um jogo, bem a frente, do seu tempo, assim, uma versão, muito melhor, do que o seu antecessor, e ou, terá ajuda, constante, de sua amiga, secreta, e isso, terá muita influência, no decorrer da história, espere também, muitos socos, potapés, chutes, golpes de Kung Fu, e tudo mais, em Shenmue 2, a essência virtual, do legítimo, game oriental, de porradaria, em 3D, a sensação, é maravilhosa, e se encaixa, perfeitamente, com o enredo, nada é forçado, ou artificial, e hoje, está melhor, do que nunca, Shenmue 2, oferece, tudo que os fãs, mais queriam, e muito mais, em muitos aspectos, ainda peca, mas, no geral, são erros, que nem de longe, chegam a incomodar, o game amante, de um bom jogo, E que jogo, meus caros, depois de toda a tensão, luta, muito sangue, e eu, acaba indo, para as florestas, de Guilin, e lá, o jogo, termina, de uma maneira, que deixa, todo mundo, sem reação, um final abrupto, que deixa a margem, para a suposta, continuação, que só foi, anunciada, 14 anos, depois do seu lançamento, do jogo, bom, indo nessa, não deixe, de curtir, compartilhar, o conteúdo, do canal, vejo, que tem bastante gente, que assistiu os vídeos, mas não está inscrito, no canal, galera, bora aí, clicar e se inscrever, ativar o sininho, para receber todas, as atualizações, do canal, e valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui!